e é o apito, já vai dominando a bola agora a equipe do Proca agora com o Isaac, Isaac voltou lá para a Dedeza lá no miolo central da quadra agora ele vai levando agora, jogou no pivô que é Carlin Carlin voltou lá para o Bozão, Bozão agora voltou mais uma vez a bola sobrou com o José José agora deixou para o Dienaro, o Dienaro vai tocando lá para o camisa de número 5 que é o camisa de número 5 que é o Eza o Eza agora tocou de novo para o Dienaro, Dienaro voltou agora, jogou agora para o camisa de número 6 que é o Eli, ali agora voltou, grande defesa do goleirão primeira defesa do goleirão Nelson, Tete boa defesa do goleirão Nelson, mostrou elasticidade, reflexo, né, uma pancada ali e fez uma boa defesa Raimundo Neto, segue-se o jogo, a bola já é botada em movimento agora mais uma vez a bola se perdeu, é lateral que faz a pertence a equipe do Santos, agora voltou com o Dienaro Dienaro voltou agora para o goleirão, ele tocou aqui para o camisa de número 18 que é Robinho, Robinho agora voltou, deixou com José de novo, José agora deixou com o Dienaro, Dienaro deu um totosinho lá, ele sobrou agora para ele ali, ali já vai, cadê Sina agora, ele bateu de longa distância, para fora primeiro chute ao gol, Tete, da equipe do Santos, pois é, aos poucos a equipe do Santos vai se encontrando também em quadra né, início de jogo, já uma oportunidade para o Proalco e um chute também da equipe do Santos Raimundo Neto, já vai se direcionando ali o Dedeza para bater o lateral ali com o Dedeza ele tocou, curtinha aqui com o Isaac, o Isaac agora voltou ele tocou no pivô que é Carlinha, agora com o Isaac não saiu, tá na rede da equipe do Proalco Isaac, camisa de número 5 pois é, uma boa jogada ali com o Pivô Carlinhos, né, ele acabou rolando e o Isaac chegou de trás, fazendo aí o primeiro gol do jogo Raimundo Neto e o Isaac que não tem nada a ver com voltou a bola, a bola foi morrer no fundo do barbante do goleirão Nelson, já é botado em movimento agora com o Robinho, o Robinho dominou lá, a bola fugiu do domininho dele, ele deixou com o Bozó, o Bozó vai cadê esse ano lá, chama seus companheiros, ele voltou aqui com o pivô que é Isaac, Isaac agora tocou tocou para o Ala que é Carlinha, agora com o Ala que é Isaac de novo, ele bateu, bateu em cima do José, é escanteio que favorece a equipe do Proalco Bozó já chama ali seus companheiros, ele tocou para o goleirão linha que é o Nego Wagner, agora vai tocando, ele tocou em profundidade, sobrou para o goleirão de goleiro, para goleiro, a domina a bola agora o Nelson, agora botou, procurou o Robinho Robinho agora chegou, chegou o Genar mas a bola é que não é, bateu nas mãos do goleirão Wagner, já vai botar agora em movimento agora procurando o Carlinho, Carlinho fez o pivô ali o Elias chegou em cima agora a bola agora é com o Robinho, o Robinho agora tem o Genar aqui, mas ele não tocou, se enrolou com a bola ali agora ele vai tocar, chegou a marcação, perdeu pode sair o segundo agora com o Isaac agora o Isaac bateu, grande defesa do goleiro a bola ainda voltou para o Isaac, agora deixou para a Bozó, por cima do gol Tete, despediçou mais uma chance Tete. A bola já está em jogo, Robinho daqui a pouco a gente comenta. A bola já vai conduzindo ali com a equipe do Santos ali, com o José José chama o seu companheiro ali, ele deu um totózinho procurando procurando o o camisa de número 11 que é Thiago, Thiago agora vai bater no lateral agora, ele procura, procurou o seu companheiro agora, procurou o Eli, a bola vai sobar agora com o Bozó, pode sair agora o segundo gol agora deixou com o Dede, chegou o Zé, deu uma rasteirinha ali, sobou nele mais uma vez agora, ele vai bater de longa distância para fora Tete, comenta aí Tete. Pois é rapaz, tivemos aí o lance aí do Isaac né, o goleirão Nelson fechou muito bem, depois a bola sobrou para o Bozó, ele chutou por cima equipe do Santos tentando se encontrar em quadra Proalco melhor nesse momento, Raimundo Neto. Pois é, o pra cá é de 1 a 0, o pra cá é de 1 a 0 para a equipe do Proalco, são 3, 3, 3 minutos da primeira etapa, a equipe do Santos levou um gol relâmpago, agora chegou mais uma vez o Proalco, bateu, grande defesa do goleirão, goleirão Nelson que cresce em partidas, né Tete? Sim, o Nelson vem crescendo aí, né? Tá com você Raimundo. A bola agora é com o Dene, o Dene chamou o Isaac, o Dedeza para lá e para cá convidou o Dedeza para dançar, o Dedeza não aceitou a bola, sobrou, bateu para a linha de fundo é tiro de meta que favorece a equipe do Proalco agora Carlinho chegou, Carlinho usou ali a bondade ali, a bolinha saiu, ele pegou mas ele foi para me descer o cartão amarelo, agora vai chegar agora mais uma vez agora a bola bateu, se não quiser, ele sobrou agora para o goleiro, para o camisão do que é Thiago tá com a linha, a linha tocou para a linha de novo, a linha de novo chegou, chegou ali o Isaac, tirou a bola sobrou para o pivô que é Carlinho, ele agora jogou aqui no ala que é Isaac, o Dedeza vai cadetendo agora, jogou lá para para Bozó, Bozó vai cadetendo agora com Carlinho de novo deu um totózinho, perdeu, a bola agora em profundidade agora para para Thiago, Thiago agora deixou, deixou com Carlinho chegou, o José bateu, não chegou, o Elia bateu prensado, a bola vai sobrar com o Dedeza, o Dedeza agora tocou, tocou para o goleirão Negro Vago, Negro Vago agora com o Isaac, o Isaac cadetceu agora, pode sair o empate agora, mas o Isaac leu a jogada vai deixando mais uma vez, ele deu um totózinho agora procurando lá o Carlinho, chegou José, pode ser agora o segundo gol, agora bateu, grande defesa do goleirão Nelson, Teté Nelson fechou muito bem o canto, Raimundo acabou fazendo aí uma boa defesa no chute do Carlinhos começa mais uma vez vai mudar, há pouco tempo a gente viu aí o Carlinhos antecipando uma bola com a mão isso é, a arbitragem entendeu que ele fez uma caridade, mas tá na regra, né Teté, não pode, né não tem caridade, tem que aplicar a regra a bola agora bateu, bateu, Elias bateu a bola beijou, o poste direito do goleirão Wagner a bola já é botada agora em movimento agora mais uma vez, agora ele vai deixando agora com o Isaac, Isaac agora tocou com o Carlinho Carlinho deu o totózinho lá procurando o Dedeza, ele jogou com o pivô que é Carlinho de novo, ele tocou aqui no ala que é Bozó, errou, deixou com o Dedeza Dedeza cá desceu, botou aqui no vazio sobrou com o Isaac, vai chegando o Denário ele voltou com o goleirão Wagner que é goleirão linha agora ele vai dar um totó pra frente agora, ele chegou, deu um lançamento por cima vamos começar aqui de início mandando um alô para o Lala um alô Lala e um alô também para o Muriel, filho do Teté, um alô para o Teté Campello, para o Jorge Luiz Campello, para o Bruno Castro para o Valto Mocim, para a Juliane para a Maria, mãe do Teté e para o Antônio, pai do Teté também, um alô galera a bola já é botada lá na lateral agora mais uma vez, agora com o José, ele vai cadeciando a bola lá, chama os seus companheiros não apareceu agora, ele tocou, tocou para o Eli o Eli agora deixou, tocou na mão do goleirão Wagner o goleirão Wagner botou agora em profundidade agora para o Carlinho, bateu tá na rede gol do Proalco Carlinho, camisa de número dois Teté dois a zero Teté pois é né, aqui do Proalco o Carlinho recebeu sozinho ali uma fala de marcação da equipe do Santos como é, não deixou passar né o Nelson fez fazer o Nelson fez já botou a bola em movimento, o Nelson fez mais outra grande defesa, goleirão que se transforma debaixo das traves dele agora, agora a bola agora é batida agora com camisa de número cinco, camisa de número cinco que é o Wesley, o Wesley tocou tocou errado, é lateral que favorece a equipe do Santos, já vai batendo lá pela lateral direita agora ele procurou, deu de graça agora em profundidade agora para a beleza, pode ser o terceiro agora ele tocou para Carlinho, Carlinho perdeu perdeu o terceiro gol Tetézão, na cara do gol pois é, acabou chutando com o pé errado no contra pé do goleiro acabou batendo reto, bateu para fora foi Teté, ele tentou dar uma chapinha o Carlinho na hora de tirar um dez a bola espirrou e ele não conseguiu tirar o dez a bola já em movimento agora com o Carlinho ele bateu, bateu, grande defesa do goleirão Nelson grande defesa, duas vezes consecutiva o goleirão Nelson agora em gigante Tetéz, esse goleirão Nelson com certeza, Nelson, o destaque da equipe do Santos né, Santos que é muito inocente na marcação acaba dando muito espaço para a equipe do Proalto é Tetéz, time de garotos agora a bola é tocada lá agora com camisa de número cinco que é o Wesley, o Wesley bateu bateu em cima da marcação bateu em cima do Dedeza o Dedeza vai, está acontecendo agora a bola é lateral que favorece a equipe da equipe do Santos agora tocada agora com o Wesley vai bater agora, impressou agora com o Dedeza Dedeza, Dedeza tomou pode sair o terceiro agora agora o Carlinho pisou na redondinha mesmo caiu agora agora com o Wesley bateu, grande defesa do goleirão goleirão Wagner apareceu também Tetéz trabalhou e trabalhou bem aí o Wagner fazendo uma boa defesa no chute da equipe do Santos das Tranqueiras Raimundo Neto já vai bater ali vai bater a pelotinha ali o goleirão o camisa seis que é o Wesley o Wesley vai batendo mais uma vez agora voltou ele voltou agora mais uma vez agora com o Wesley mais uma vez ele vai tocando lá cadenciando, bateu, bateu grande defesa do goleirão Wagner goleirão Wagner ali cresceu, cresceu vai botou agora a bola em profundidade pra Carlinho Carlinho vai cadenciando agora ele vai lá pelo setor de meia cancha bateu, bateu pra fora explicar pra um amigo torcedor que esse grupo aqui já tá todo mundo classificado né a equipe do Nike eliminada da competição devido a ter cedido um W.O. aí então tá aí todo mundo classificado as quatro equipes pois é Tetéz a bola já é botada em movimento agora para o goleirão para o goleirão o Nelson jogou lá com o Wesley o Wesley não entendeu a jogada não leu a bola sobrou lá ela vai sobrar lá com o José o José vai procurar o Ala o Ala tá marcado agora mas ele tocou no pivô que é o Wesley de novo o Wesley vai tocando agora ele tocou aqui para o Elias o Ala Eli ele agora deu um totózinha procurando o Wesley lá ele pode bater de primeira dominou no bico do tênis a bola se perdeu é lateral que favorece a equipe do Proalco já botou a bola em movimento mais uma vez com o Bozó Bozó vai cadenciando lá fez a falta lá do Carlinho o juizão não deu a bola vai dominar vai dominar agora com o Isaac o Isaac vai tocando agora mais uma vez ele vai juntar com o Bozó Bozó cadenciou mais uma vez agora ele vai jogando agora jogou aqui no Ala direito que é Dedeza Dedeza voltou lá no Ala esquerda que é o Isaac o Isaac agora jogou no pivô que é Bozó Bozó não entendeu a jogada deixou deixou de graça jogou para Carlinho Carlinho bateu bateu tá na rede gol da equipe do Proalco mais uma vez ele carlinho camisa 2 pois é rapaz bateu ali né uma virada o goleiro de Nelson não esperava um chute forte daí o seu segundo gol no jogo o terceiro do Proalco Raimundo Neto 3x0 para a equipe do Proalco a equipe do Santos é de garoto é garoto garoto que que vai tocar na bola agora com o Eze o Eze tocou mais uma vez agora ele deixou não né o Eze é o Thiago Thiago tocou vai sobrar com o José José fez a proteção mas a lateral que favorece a equipe do Proalco vai se direcionando ali Dedeza Dedeza vai tocar na guducinha ali vamos mandar um alô aqui para o meu amigo Mirim o Antônio filho do William Siano um alô para o William Siano também para a Fernanda sua mãe mãe do Antônio um alô Fernanda a bola já é botada agora em movimento agora mais uma vez agora com o Carlinho fez um rodopio ali bateu bateu marcado subiu saiu o goleirão Nelson fez grande defesa agora botou na frente agora substituição na equipe do Proalco saiu o camisa 5-3 Isaac entrou o Erondi camisa 14 a bola já procurou ali o Erondi o Erondi pediu a bola para frente o Carlinho tocou para trás e soltou a coluna ali do Erondi a bola já é botada em movimento agora com o Zé Zé vai cadenciando lá vai dar um totozinho tocou bem curtinho ali com o Thiago Thiago agora voltou voltou com o Elias Elias vai bater de longa distância bateu grande defesa do goleirão Wagner goleirão aparece Teté hein pois é rapaz o bom da quadra é isso que a bola é lá e catou o tempo então uma hora ou outra o Wagner vai trabalhar e trabalha bem com certeza agora é que o Carlinho deu um totó no pau a bola pegou no pau na trave a bola pegou mais uma vez agora a bola vai deixar lá com o Genaro o Genaro agora vai tocando agora ele cadenciou aqui no ciclo central da quadra agora ele tem o Zé para tocar é marcado por três atletas da equipe do Proalco agora deixou com o José José agora vai tocar agora ele deu uma batidinha bateu para fora sem nenhuma explicência né Teté no goleirão Wagner tomar um gol dessa maneira é difícil né falando em Wagner vamos mandar um alô um abraço aqui para a mulher do Nego Wagner na Irlanda que sempre nos acompanha na Copa de Inverno nos acompanhou e também está nos acompanhando aí no Futsal um alô um alô para o goleirão Nego Wagner um alô para a Irlanda minha sobrinha também um alô para as suas duas filhinhas que curte a nossa transmissão curte o nosso canal obrigado galerinha Mirim que curte o nosso canal e um alô para você também Irlanda a bola agora é tocada agora para Dedeza Dedeza agora chamou para lá chamou para cá deixou com o Bozol Bozol vai tocar agora ele chegou está na rede gol da equipe do Proalco eram de camisa 14 Teté a equipe do Proalco Teté vai tocando a bola chega dentro do gol sem nenhuma preocupação né Teté pois é pois é a gente vê aqui a equipe do Santos um time inocente vulnerável né um time de garoço como você já falou na transmissão fazendo seu papel está jogando dentro da sua realidade tentando aí dificultar o máximo para a equipe do Proalco mandar um alôzão para todo para toda a galera das tranqueiras né também com certeza mandar um alô aqui para Elma Maria um alô ou Elma Maria mandar um alôzão aqui para toda a galera das tranqueiras que estão sintonizando lá o nosso canal amigo internauta se inscreva aí no nosso canal dê seu joinha aí distribui comente comente o link solte o link aí para os seus amigos e assine o nosso canal aí custa uma grande transmissão pelo Youtube pelo Esporte Buritiense e pelo Facebook vamos mandar um alô aqui para meu grande amigo Chico Antônio Garganta de Oda Cidade Buritino Monte mandar um alô para o Bruno Seu Filho para o Breno para a sua esposa também Chico Antônio um alô para toda a galera da cidade de Buritino Monte mandar um alô para o Joaquim Germano que é é é internauta de carteirinha do nosso programa a bola já é tocada ali com o Santos ali com o Wesley o Wesley tocou para a lateral é lateral que favoriza a equipe do gol ele vai tratando agora mais uma vez ele bateu bateu Erandir bateu tá na rede gol da equipe do Proalco mais uma vez ele Erandir bateu de longa distância a bola foi morrer no fundo do barbante Pois é Raimundo Neto chega aí ao quinto gol a equipe do Proalco com uma certa facilidade Erandir marca o seu segundo com certeza já é botada a bola agora em movimento agora mais uma vez vamos mandar um alô aqui para a Cidundria e para a Silane que se encontra lá em Terezina foi alô Silane boa recuperação para você ela foi fazer uma provavelmente uma cirurgia se tudo der certo boa melhor boa a bola já é tocada agora com o Maicão Maicão agora deixou deixou para Denar Denar agora tocou agora deixou deixou para Eli Eli agora tocou mais uma vez agora vai tocando agora com o Wesley agora vai tocando para Tiago Tiago saiu saiu com bola e a bola é lateral que é tiro de meta que favorece a equipe do Proalco a bola é tocada ali com o Gesto Gesto agora deixou deixou para Duvin chegou Duvin agora cadenciou Duvin a bola vai tocando agora com Duvin mais uma vez ele botou na frente atrapalhou ali o Eli chegou goleirão goleirão Nelson fez a proteção ali a bola que perdeu é tiro de meta já foi botada agora em movimento agora vai um avalanche agora pediu a falta o Juizão opa é falta é falta é falta diz o Álvaro falta dura né em cima do Eurundi né sim acabou que ele pegou a bola Raimundo mas como é o carrinho deu rapa né exigiu também o adversário então está certa a arbitragem em marcar a falta não foi com maldade foi dar um carrinho lateral mas como pegou o atleta também com certeza é correta a arbitragem em marcar até o momento a arbitragem só deixou passar a caridade do Carlinhos que na verdade dentro da liga é partiu o negão bateu bateu grande defesa do goleirão Nelson goleirão Nelson fez grande defesa a bola agora é com o Genaro o Genaro perdeu perdeu a bola ali para o Eurundi Eurundi já tocou nela agora ele tocou agora para a dos índios e levou para lá puxou para cá pintou para lá pintou para lá deixou com o Maicão o Maicão bateu grande defesa do goleirão Nelson chegou chegou o camisa de número 18 o Robinho botou para a escanteia a escanteia que favorece a equipe do Proco agora já em movimento agora grande defesa mais uma vez do goleirão Nelson e goleirão aceita até pegando e pegando muito os gols que aconteceram é porque realmente não tinha o que ele fazer já salvou a equipe pelo menos 5 ou 6 defesas do goleirão Nelson goleirão Nelson está pegando até sinal de hi-fi a bola já é botada em movimento agora mais uma vez com o Dozinho agora vai tocando agora ele tocou para o Maicão o Maicão agora bateu bateu de longa distância mais uma vez o goleirão Nelson se antecipou encaixou a bola pivou lá que é de Anaro não entendeu a jogada ele deixou agora mais uma vez para Erondi Erondi agora deu Totózinho agora chegou ele cabeceou agora com o Maicão Maicão deixou para Dozinho mais uma vez ele cabeceou ali pisou na redondinha tirou a intensidade jogou com o Alain que é Maicão Maicão agora com outro Alain que é Erondi Erondi tem o pivou lá que é o Dozinho agora mas tocou para o atacante que é o Gesso Gesso agora tocou mais uma vez agora deixou com o Maic Maic agora jogou com o Dozinho Dozinho agora com o Maic agora perdeu pode sair o primeiro gol agora bateu bateu grande defesa do goleirão Wagner goleirão Wagner que fez grande milagre a bola já botou em movimento agora cumprimenta aí seu raciocínio Wagner está sempre muito bem colocado um bom chute a meia altura facilitou um pouco mas ele está sempre bem colocado está fazendo também uma boa partida quando é exigido está fazendo a diferença também o goleirão Wagner com certeza agora a bola é com Erondi agora a bola vai salvar com o Denardo Denardo chegou Erondi fez a falta o Luizão disse que não foi falta agora tocou para fora é lateral que favorece a equipe agora com camisa de número 18 que é Robinho Robinho bateu bateu pra fora goleirão goleirão negro vai que está pegando até sinal de hi-fi vai vai que é sua goleirão vai grande goleiro grande goleiro grande cidadão a bola já é botada agora em movimento agora com a equipe do Proto agora com o Maicão Maicão perdeu a bola agora sobou a bola sobou com o Robinho Robinho tocou procurou 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 o Thiago Thiago não apareceu sobou com o Maic Maic agora tocou para o Gesso e essa rebateu Lugos de Santos bateu um pombo sem asa a bola se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do Proto ganhando de 5 a 0 Teté mudou seu jogador estudinho botou mais a garotada agora né Teté é hora de dar rodagem à equipe né Armando é com certeza a equipe vencendo hoje chega aí aos 6 pontos como já está todo mundo classificado é questão de colocação no grupo para ver quem pega na próxima fase fazer o rodízio a bola agora já sobra com o Diena Diena tocou para Robinho Robinho agora procurou levou para cima do Gesso agora tirou ele bateu em cima do Herondi a bola se perdeu é lateral que favorece a equipe do Santos da Tranqueira agora em movimento agora pode sair o sexto agora ele vai tocar tocou beijou forte direito Teté quase 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 Herondi faz seu terceiro Teté uma boa arrancada do Herondi aqui pela direita né pegou aqui de fixo terminou de ala fez uma boa finalização mas o Gostelão Nelson fechou bem o canto ele até tirou mas tirou demais mandar um alô aqui para meu grande amigo Fravinho e para e para Dara também mandar um alô para o mandar um alô para o nosso grande amigo Benilson também alô Benilson gente boa a bola já é tocada lá com tocou com Robinho a bola se perdeu tocou no vazio já bota agora a bola agora em movimento agora o Maicon Maicon deixou para Duzinho Duzinho tocou lá para Gesso Gesso procurou Duzinho mais essa vez a bola pegou em cima opa fim de papo termina o primeiro tempo Teté não perdão é pedida de tempo é pedida de tempo perdão 18 minutos pedida de tempo da equipe do Santos que era quem tinha a força de bola a gente vê aí um jogo onde a equipe do Provo ganha até com certa facilidade o time do Santos está fazendo o que pode é grupo já todo mundo só em questão de colocação mesmo logo mais a partir de 8 horas temos aí o segundo jogo da noite também válido pelo mesmo grupo é a equipe da Cana Brava e o Vermelhão ambos venceram as suas primeiras partidas explicando aqui para o amigo torcedor a gente teve um jogo e 10 minutos do jogo seguinte tivemos aí no primeiro tempo o jogo de fundo isso tivemos aí a vitória da equipe do Brasil do Jati já no segundo jogo devido a forte chuva aqui em Buriti dos Montes o ginásio acabou ficando sem condições de realizar o término da partida paralisado aos 10 minutos a equipe do PSG inicia e vai começar o jogo vencendo por 2 a 0 ou seja quando for reiniciar na próxima quarta-feira não nessa daqui na próxima as duas equipes voltam a se enfrentar já se inicia aos 10 minutos do primeiro tempo com o placar de 2 a 0 para a equipe do PSG contra os Galácticos pois é amigo internauta foi muita chuva ontem na cidade de Buriti dos Montes o ginásio não suportou a chuva alagou um pouco e ficou sem condições de jogo mas nós estamos aqui mais uma vez levando para ter uma grande transmissão uma grande narração sobre a e vamos mandar aqui também a quem paga o leite dos meninos um aluzão aí para o Eliado Cerejo advogado associado seu processo em boas mãos rapaz Eliado Cerejo patrocinador da página Drogaria Central organização é dele Júlio Abreu tá contigo tá contigo a bola já é botada agora em movimento agora para que tá na rede gol da equipe do Pro Alto D2 a camisa 3 mandar um alô aqui para o mandar um alô aqui para o Mano Soares da da tele da Componete Telecom que leva a melhor imagem até você alô Mano Soares a bola já é botada agora em movimento agora com com o Dienado Dienado vai levando agora o pra cá é de 6 a 0 para a equipe do Pro Alto agora a bola já é tocada lá com o Robinho o Robinho deixou deixou para Bozó Bozó agora voltou de novo agora voltou o time titular todinho com o Isaac Dedeza Bozó e Carlinho a bola agora já é tocada com o Isaac Isaac bateu grande defesa do goleirão não a bola foi foi para fora sem nenhum uma prefeção de escanteio a bola já é botada agora com o goleirão Nelson agora procurou o Robinho lá Robinho deu totose nela ele deu o migué passou para lá o Dienado agora fez uma fita agora deixou opa pediu a falta o Joizão disse que não foi a bola pode sair o sétimo agora deixou para Carlinho Carlinho bateu tá na rede gol da equipe do Pro Alto Carlinho Carlinho camisa 2 Tete chega aí ao sétimo gol a equipe Pro Alto é como a gente já frisou aqui o Santos está tentando aí de todas as maneiras diminuir o placar a gente espera aí que a equipe do Santos consiga pelo menos um golzinho Raimundo para animar a noite isso consiga mesmo seu golzinho de honra ainda tem ainda o segundo tempo todinho mas vai perdendo pelo placar de 7 a 0 diz que 7 é a conta do mentiroso 7 é a conta da seleção brasileira que perdeu a Copa para a Alemanha a bola já é tocada ali com Carlinho Carlinho voltou com o Bozol Bozol tocou em cima da zaga é escanteio que favorece a equipe do Pro Alto já se posiciona ali o Bozol Bozol chama seus companheiros mandar um alô aqui para a Nicola um alô para o Herondi também um alô Nicola um alô Herondi bateu tá na rede da equipe do Santos pro ovo do Genaro né do meio da rua né Genaro esperto como é um grande jogador que a gente tem aqui da região tem muito futuro esse menino né assim como tem o seu irmão Micael ele também segue o mesmo ritmo fez um golaço viu golaço golaço mesmo gol do garoto pro Guilho Genaro Genaro que é garoto pro Guilho daqui da cidade Morito do Monte a bola é tocada para Bozol Bozol bateu pra fora são passadas exatamente vinte e vinte vinte minutos do primeiro tempo está escrito lá no grande placa Pro Alto sete Santos da Tranqueira um a bola agora é batida com Robinho bateu 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 muito longe a bola vai se perder agora para a equipe do Pro Alto agora o goleirão o negro já bota a bola em movimento procurando o atacante Carlin Carlin pisou dominou na concha agora pisou deixou agora com o Isaac Isaac tocou aqui para Bozol Bozol agora chegou chegou o goleirão Nelson mais de uma vez Pepe e tem um herói nesse primeiro tempo anotar uma goleada maior ainda é o goleirão Nelson que vem operando aí vários milagres aí um acima do outro pois é vamos mandar um alô aqui para o meu amigo Joaquim que se encontra aqui para sua namorada também que se encontra aqui presente alô Joaquim um alô pra você também viu a bola já é botada em movimento lá com um alô um alô pra você e um alô pra ela também pra sua namorada a bola já é botada agora com o Bozol Bozol tocou lá para o Isaac o Isaac vai voltando agora pode sair mais um gol agora Carlin bateu bateu grande defesa goleirão 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 Nelson cresce 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 na frente do atacante até viu a bola já é botada agora em movimento agora com o goleirão Nelson ele voltou para trás não é é escanteio que favorece a equipe do Pro Alto agora mais uma vez ele vai tocando agora tocou tocou para a Dedeza Dedeza agora voltou ele tocou errado agora a bola com o Daniel seu parceiro seu companheiro agora vai tocando tocou para o Isaac já que agora tocou tocou para a Dedeza grande defesa do goleirão Nelson se supera esse goleirão Nelson é Nelson fazendo aí um belíssimo primeiro tempo pra mim o destaque do Santos né é com certeza e o destaque do jogo vem pegando muito aí o goleirão Nelson com certeza goleirão Nelson vem pegando mais de que de que sinal de hi-fi agora mais uma vez ele tirou a bola a bola tirou jogou a bola lá na galera é lateral que favorece a equipe do do pro-alco ele tocou agora bem curtinho aqui o Isaac tocou com o Bozó Bozó agora fez o totó lá ele pintou para aqui pintou para lá chamou ele fez o rodopio agora deixou com Dedeza agora mais uma vez com o Bozó chegou já em cima agora tomou a bola bateu no Bozó é lateral que favorece a equipe do pro-alco já tocou em cima agora vai se mandando agora o o Denado o Denado chegou em cima de Carlinho Carlinho deixou para o Isaac bater está na rede da equipe do Santos o Thiago tanto dormiu no ponto o Carlinho como dormiu no ponto o goleiro faltou faltou comunicação o Carlinho esperou para o o Wagner esperou para o Carlinho quem aproveitou foi o time do Santos foi lá e fez o seu segundo gol Raimundo Neto é sete é sete a dois para a equipe do do pro-alco agora do o do camisa de número onze o o jogador Thiago agora é irmão do é outro proguide o irmão do Micael também a bola agora é botada agora em movimento agora por Isaac já que perdeu não 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 acompanhou a jogada se perdeu é lateral é tiro de meta que favorece a equipe do 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 Santos da tranqueira ele tocou bem com tinha aqui com ala que é que é que é a Elia ele tocou tocou lá no Thiago Thiago não entendeu a jogada a bola se perdeu é lateral que favorece agora a equipe do pro-alco uma indecisão do Carlin mais um mais um goleirão vaga e peitaram os dois um foi pro lado um foi pro outro a bola foi boa pro Thiago Thiago botou no fundo do barbante a bola já é batida ali mais uma vez né a bola já é batida ali mais uma vez agora procurou agora o goleirão nessa ele tocou lá para o para o queixo não para o queixo não perdão tocou lá para o camisa de número cinco que é o Wesley ele tocou a bola agora voltou pro Carlin de novo Carlin bateu botou grande defesa do goleirão Nelson goleirão Nelson pega muito a bola agora é batida agora o escante agora procurou aqui o Isaac o Isaac não alcançou a bola é lateral que favorece a equipe do Santos ele tocou bem curtinho aqui com um atacante que é o José José vai levando agora ele tocou ele procurou lá o Thiago o Thiago pisou na redondinha tirou a intensidade dela ele tocou agora a bola somou para Carlin Carlin vai levando para cima pode ser mais um gol agora tocou para fora a bola beijou o posto direito Peté uma boa oportunidade do Carlinhos o goleirão Nelson fechou ele tentou tirar direto para fora Raimundo Neto a bola já é botada em movimento agora com o atacante que é o José ele bateu de longa distância a bola pegou no Dedeza se perdeu é escanteio que favorece a equipe do Santos agora ele bateu mais uma vez em cima de Dedeza pegou no calcanhar Dedeza se perdeu é escanteio mais uma vez para a equipe do Santos agora fim de papo fecha-se as costinas termina o primeiro tempo do espetáculo jogo esperado né Peté a equipe do Proalco de jogadores com muito talento e a equipe do Santos da Tranqueira com jogadores jovens né Peté tem tudo a ver com a equipe do Proalco né Peté a gente tem aqui Raimundo um dos favoritos ao título que é a equipe do Proalco com certeza e um participante jovem que é a equipe do Santos da Tranqueira então vem fazendo aí tentando fazer o seu papel jogando leal fez dois gols tomou sete gols aí mas a gente viu aí o menino jogando a bola o tempo todo ninguém tá de cabeça quente ninguém tá procurando verdade ou seja tá jogando seu futebol seu futsal aí seu futebol de salão Nelson um dos destaques da equipe um garoto muito bom juntamente com seu irmão enfim tá de parabéns a equipe do Santos tentando aí de todas as formas e já tá classificado pra próxima fase né então a gente tem que ver aqui que o Proalco um dos favoritos aí ao título né realmente esperava que fosse do jeito que tá sendo né uma goleada da equipe do Proalco até com uma certa facilidade Pois é Pepe mandar um alô aqui para o Hilton Cabeludo treinador da seleção buritinhense de futebol um alô Hilton Cabeludo mandar um alô aqui para o Luizinho Palmeirinha para o Júnior Palmeirinha para o Adelino também mandar um alô aqui para o Jonas e família para toda a família Palmeirinha um alô galera pois é até a equipe do Santos né a equipe do Santos time jovem né mandar um alô aqui para o Diego amigo do Antônio Ciana time jovem a equipe do Santos é eles estão participando da quinta Copa Municipal de futsal da cidade Buriti dos Montes mas perdendo de sete a dois mas jogando leal jogando na bola como você diz a equipe do Proalco é candidatíssima ao título né é favorita né é junto com o PSG com os Galácticos né e mais outra outra agremiação correndo por fora porque no final na semifinal vai sobrar quatro né e só vai ficar dois né rapaz eu tenho aqui para mim seis possíveis candidatos a estar lá né que é a equipe do Proalco PSG Galácticos Brasil do Jati vem fazendo uma grande competição Guarani tem também o Guarani da Câmara Vermelhão né vou colocar o meu vermelhão aí se a gente chegar é uma surpresa para a gente que a gente está aí tentando né mas vou colocar a gente aí já que estamos aqui vou colocar mas eu colocaria esses cinco aí para apontar vamos lá que pode chegar é possivelmente possivelmente é aqui para os Galácticos Guarani da Cana Brava e Brasil do Jati por o que vem fazendo dentro da competição né Vermelhão a gente venceu o primeiro jogo fez uma pirada aqui contra a equipe do Nike vamos classificar temos um jogo difícil hoje contra a equipe do Guarani da Cana Brava então vamos ver aqui como é que a gente vai se portar dentro de quadra hoje mas eu apontaria esses cinco aí com um certo favoritismo e para mim o favorito por o que eu estou vendo dentro do campeonato é a equipe do PSG manteve a base da Copa Política de Futsal com certeza foi campeão da terceira Copa Política de Futsal manteve a base melhorou ainda mais com a chegada dos irmãos isso do Ian Fernandes e do Juan com certeza ontem no jogo contra a equipe dos Galácticos estava jogando fino aqui da bola eu vejo aí a equipe do PSG como um dos grandes favoritos ao levar o campeonato municipal equipe essa que já chegou em uma final inclusive a atual vice-campeã é a equipe do PSG que perdeu para o Proalco a final do campeonato passado pois é a equipe do PSG que tinha um grande jogador que era o Arius o Arius está no Proalco saiu do PSG está para o Proalco e a equipe a equipe dos Galácticos é uma grande equipe também mas para mim no momento que vem apresentando um grande futebol é a equipe do PSG é a equipe do Proalco assim é pela inferioridade também dos adversários mas é uma grande equipe o PSG a gente já viu que não veio para brincar com certeza veio para tentar levar tem a velocidade do Charlie juntamente com o Juninho Palmeirinha tem o Bruno na frente fazendo a parede faz muito bem o Romário tem o Romário fixo que fica o tempo todo lá atrás mas quando sobe também tem lá o seu chute muito potente então a entrada agora a chegada do Ian Fernando juntamente com o Juan que veio lá dar um pouco mais de fôlego a essa equipe então estava uma equipe realmente bem formada manteve a base melhorou trazendo dois jogadores que manteve o goleirão Paulo lá e trouxe também o Carlinhos agora está de volta então está um time muito bom para mim é um dos grandes favoritos a levar pode não levar porque também tem outras equipes muito fortes com certeza com certeza e não temos esse ano participação do tricampeão Barcelona Barcelona é tricampeão dessa competição é o proprietário do time que é o Alex Weber está atuando de arte nesse campeonato aqui mas temos aí não temos aí a participação do tricampeão Barcelona e temos a participação do Proalco que tem um título na competição essa é a quinta teve quatro edições nas quatro edições teve três títulos do Barcelona e um título da equipe do Proalco PSG já chegou no final mas não levou então se chegar no final e ganhar é um título inédito e vence aí dois campeonatos seguidos caso venha conseguir pois é Tete vamos mandar um alô aqui para o Ian Fernandes e a Maria Clara que se encontra aqui presente mandar um alô também para o Fabrício mandar um alô para o Juan mandar um alô para o Juan mandar um alô aqui para o Jorge Luiz Campelli mandar um alô para o Espingarda quem é o Espingarda? é um alô Yuri pois é mandar um alô aqui para o Dudu também jogador dos Galácticos também mandar um alô para toda a galera de Buriti dos Montes e para a galera de toda a nação brasileira já vai trilhar o Apita agora a bola trilhada do Apita agora a bola é com José José vai cadenciando ali ele voltou voltou com Elias Elias vai voltar lá no Robinho Robinho pediu a bola mas o Elias não deu ele boteu bateu em cima agora sobou com Herondi Herondi agora deixou a bola ficou com José ele tocou no Guenara a bola tocou muito na frente perdeu é lateral que favorece a equipe do Proalco já tocou ali com o goleirão que é Nego Vago Nego Vago vai voltando aqui com Herondi Herondi agora voltou mais uma vez tocou para Maico Maico deixou para Isaac Isaac agora com Carlin pode sair mais um está na rede gol da equipe da equipe do Proalco Maico 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 camisa de número 6 gol relâmpico hein Peté Pois é neste segundo tempo começou ali 30 segundos começou já com um gol da equipe do Proalco a linha os rolou Maico chegou batendo gol do Proalco 8 para o Proalco 2 para a equipe do Santos Raimundo a bola já é batida agora mais uma vez agora para a equipe do Santos lá com o Denado Denado agora chegou chegou Maico a bola que perdeu é lateral que favorece a equipe do Santos vai tocar nela Denado Denado tocou para Robinho Robinho pisou na redondência ele chama o adversário para dançar o adversário disse que não aceita o convite ele tocou mais uma vez agora para Robinho Robinho bateu e ia fazendo um grande golaço de letra Peté Denado viu a bola já é batida em movimento agora mais uma vez agora com o Isaac o Isaac bateu dê seu raciocínio aí Teté ia ser a jogada da noite Teté é uma boa chegada da equipe do Santos sobrou para o Renato mas o Nego estava bem colocado e fez a defesa agora a defesa do goleiro é uma defesa do goleirão do goleirão Nelson agora o juizão bateu na mão de Carlinho o juizão não viu é tiro de meta que favorece a equipe do Santos vai botar lá em jogo agora o Nelson ele vai fazer um lançamento lá em cima do do Denado Denado foi bem marcado pela Holandia a bola agora somou com Robinho Robinho pisou na redondinha tirou a intensidade dela agora chegou o Maico deu o bote em cima deu o bote errado agora a bola somou com o Isaac Isaac agora tocou para Carlinho chegou chegou ali abertou o Maicão Maicão faltou perna para o Maicão Maicão é alto Teté Raimundo se tem goleiro que desanima porque toma gol o Nelson não é um deles viu não pegando tudo aí mesmo tomando gol a fazenda dele né Raimundo o Nelson não desiste nunca está pegando até sinal de hi-fi o Nelson a bola agora é tocada aqui com Carlinho é um grande goleiro o Nelson tanto no futebol de campo como no futebol set como no futebol de futsal a bola já é tocada aqui com o Isaac Isaac agora deu para Carlinho Carlinho agora chegou a bola vai sobrar lá com o Herondi mais uma vez ele deu um totózinho agora a bola tocou com ele ele é desplicente tocou para o Herondi Herondi não deixou a Redondinha sair ele pisou na Redondinha tirou a intensidade dela ele tocou para o pivô que é Isaac Isaac sobou deixou com o goleirão Nelson Nelson trocou seus companheiros estão mais escondidos que caroço de jaca ele agora tocou tocou lá para o Zé o Zé que agora tocou ele vai procurando agora para o Robinho chegou o Maicão deu o bote em cima dele agora o Maicão agora trilhou para lá trilhou para cá a bola sobou para Isaac Isaac tocou errado agora vai tocar com o Denard Denard agora deu um totózinho ela voltou com o Robinho de novo Robinho agora vai bater ele chamou tocou chegou Herondi deu o bote certo agora sobou com o Isaac Isaac deu para Carlinho Carlinho deu o totózinho lá chegou Elia tirou tirou o doce da boca da criança bateu em cima de Carlinho a bola vai sobrar com o Elia de novo Elia agora vai tocar agora ele tocou tocou para Denard Denard deu um totózinho se desvencilou da bola agora é muito opa falta é falta é falta diz o Arne o jogador Maico pisou na canela no calcanhar do Denard sem nenhuma maldade né Teté pois é mas se o juiz quisesse ter dado o amarelo com certeza poderia até ter dado porque era um contra-ataque com certeza matou a jogada um contra-ataque rápido configura-se intervenção matou a jogada poderia até ter dado mas enfim deu a falta está valendo é falta é falta é falta é falta diz o Arbateu o gol bateu o José bateu sem nenhuma uma interferência lá no gol do goleirão nego vaga a bola se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do pro alto a bola é tocada agora com Carlinho chegou chegou Elia bateu bateu a bola bateu no teto do ginásio se perdeu é lateral que favorece a equipe do pro alto já tocou ali bem curtinho ali com Carlinho Carlinho tocou para Herondim chegou goleirão nessa agora a bola chegou com Elia Elia deixou a equipe dos garotos e o futebol de salão ele quer aprimoração né Teté sim sim a gente tem que levar em consideração também porque esses meninos eles só treinam no campo é campo de terra então realmente não tem a prática do futsal como inúmeros times aqui também não tem não tem habilidade agora subiu subiu o Isaac subiu no segundo anda a cabeça e a bola foi pra fora já vai botar a bola agora em movimento agora o goleirão Nelson ele chama seus companheiros agora não acha ninguém é complicado se um jogador parece que que não aparece agora a bola subiu com o Carlinho Carlinho agora deu um totozinho agora deixou para o Isaac tocou para o Carlinho Carlinho vai chegando saiu o goleirão Nelson agora chegou era onde bateu pra fora mais um gigante esse goleirão Nelson Teté viu tá pegando mais do que sinal de hi-fi Teté tá pegando muito bem o Nelson né uma noite inspirada aí apesar dos gols mas não teve como que ele fazer na questão dos gols né é Teté pra cá é de de oito a dois pra equipe do Pro Alto mas o goleirão Nelson vem se destacando melhor jogador da equipe do Santos a bola agora é tocada em movimento agora para Robinho Robinho perdeu carreira deixou a bola subiu com o goleirão Valde tocou para o Ala que é Mike Mike tocou para o Pizou que era onde era onde pisou na redondinha tirou intensidade dela agora deixou para o Isaac o Isaac deu um totozinho procurando o Carlinho vai chegando o Carlinho marcando lá por ali Carlinho goleiro pediu a falta opa é falta é falta é falta é falta de zoar é falta frontal a área se for pro gol pro alto me chama e passar pela barreira tem cheiro de gol só dois jogadores na barreira não é propício se tocar é cheiro de gol Carlinho fez um gol na outra partida de colocada agora bateu Carlinho grande defesa do goleirão Nelson goleirão cresceu cresceu mais uma vez o goleirão Nelson a bola já botada em movimento agora com o Maicão o Maicão botou é escanteio que favorece a equipe do pro alto pegou no zagueiro goleirão Nelson fez outro milagre a bola agora é tocada para Carlinho Carlinho bateu por cima pro alto ganha e convence e chega não é Teté? Pois é por a superioridade a gente vê que realmente a equipe do pro alto é bem melhor está jogando até bem tentando aí de todas as formas e está mantendo muito tempo o seu quadrado quatro jogadores quase que o tempo inteiro está descansando pouco seus atletas isso também pesa na hora de chegar com certeza a bola é tocada com o Genardi o Genardi jogou em cima do Elisa pegou na cabeça do Elisa a bola saiu é lateral que favorece a equipe do pro alto vai tocar bem curtinho ali o Maicão Maicão chamou seus companheiros tocou aqui com o Isaac Isaac vai voltar com o goleirão linha que é o goleirão nego vaga nego vaga agora tocou tocou no pivô que é Isaac Isaac levou agora no 6 central da clave agora deixou para Maico Maico bateu tá na rede gol do Proalco do Proalco Maico Maico camisa de número 6 Teté 9 Teté a 2 Teté mais um gol aí do Maico o segundo gol dele na partida fazendo assim o nono gol da equipe do Proalco Raimundo Neto pois é já é botada a bola em movimento agora com camisa de número 7 o camisa de número 11 agora que é Thiago Thiago agora tocou para Carlin pode sair o décimo agora Carlin puxou para lá puxou para cá tocou no vazio ele tocou lá no vazio não achou ninguém a bola se perdeu lateral que favorece a equipe do Santos agora com o Genaro agora chama seus companheiros ele chama não aparece ninguém agora ele deu um totozinho agora pode ser agora agora bateu 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 para fora jogada desperdiçada né Teté tivesse jogado para trás tinha mais chance né Teté ele adiantou um pouco a bola acabou perdendo o tempo de bola e chegou muito com o pé de apoio muito fora do eixo de chute né pois é perdeu o domínio chegou perdeu o domínio agora a bola agora é com o Bozol Bozol agora deu jogou para Carlin a bola sobeu com o Genaro Genaro vai conduzindo lá no Cic central da quadra agora ele deu um totozinho procurou o Robinho a bola pegou muita velocidade se perdeu é lateral que favorece a equipe do próprio agora com o Bozol Bozol vai Cadeciano agora ele tocou tocou lá no ala direito que é Isaac Isaac deu um totozinho né ele voltou agora com o Erondi Erondi vai bater agora chegou opa tirou agora de cima do gol agora o Elio tirou de cima da linha agora agora é com o Robinho Robinho agora tocou agora bateu grande defesa grande defesa concertiva duas vezes concertiva até do goleirão Wagner o Wagner agora o Wagner agora fechou bem vimos aqui também o nosso pro álcool né o Salvano é pressão do lado de outro pedido de tempo da equipe do Santos Raimundo Neto pois é a equipe do Santos pede tempo pra recorrer alguma falha né o goleirão Wagner fez um milagre lá debaixo das traves dele lá o pro álcool quase fazia o décimo gol né jogo muito bom movimentado mas a equipe do pro álcool é muito superior né não é que a garotada é ingênua é porque o pro álcool é superior o time do Santos muitos garotos né com certeza e também a questão de treino e tudo faz diferença mas parabéns a equipe do Santos Raimundo eu vou ter que sair da transmissão começar a ajeitar ali o vermelhão boa transmissão pra você aí muito obrigado a todos que me acompanharam até agora alô Tete Campelo boa sorte lá com seu vermelhão nós vamos levando aqui pra você uma grande transmissão aqui vamos mandar um alô aqui para também para meu grande amigo Kleber para a Joelma para a Inês sua filhinha um alô Joelma mandar um alô aqui para o Vanderil também lá meu vizinho e vizinha alô Vanderil e família mandar um alô aqui para o Iago Siano mandar um alô para o Cabeça mandar um alô também para o Isaac né mandar um alô perdão mandar um alô aqui para para o Eric também mandar um alô aqui para o Jorge Luiz Campeiro mandar um alô aqui para o Bruno Castro também mandar um alô para o Marciano mandar um alô para o Dedé Gomes e a Zélia também mandar um alô lá pro Pé do Mour pra toda a galera lá do Pé do Mour que está sintonizado aqui no nosso programa no nosso canal inscreva aí no nosso canal acione aí o sininho dê um joinha pra nós mandar um alô aqui para o Rosiel lá na barragem né também né o Rosiel lá na barragem né mandar um alô para o Murilo também lá na barragem mandar um alô para o Natan né mandar um alô Natanzão lá na barragem a galera da barragem está presente daqui a pouquinho vão estar presentes aqui para a equipe do Vermelhão que ganhou a primeira partida da equipe do Nike City a bola já é botada em movimento agora mais uma vez agora mandar um alô também para o meu grande amigo Largo pai do Micael mandar um alô para o Micael e sua esposa também um alô Micael grande jogador Micael mandar um alô para o Careca também e a sua esposa mandar um alô para o Daniel Balão em família né a bola já é tocada agora mandar um alô para o o Duzinho também e a sua esposa Fátima mandar um alô também para o Raimundo Alixandre 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 mandar um alô para o Celino e família também um alô para o Celino e família lá na no pé do morro a bola já é botada agora em movimento agora mais uma vez a bola tocando agora vai tocando agora ele tocou tocou em cima mandar um alô para o Tuta para a Iderlane mandar um alô para as suas três filhas também as três moças do Tuta um alô galerinha do Tuta mandar um alô para o Ilane também um alô para o Netinho seu esposo mandar um alô lá para a fazenda com o Batinga lá para o Manel para a Maria e para o Aninho para toda a galera lá na fazenda mandar um alô para o Comadijane também e um alô também para o seu esposo também alô galerinha mandar um alô para o meu afilhado Rodrigo também que é filho do da Comadijane um alô Comadijane mandar um alô também lá para o Manel 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 e o Manel mandar um alô para a Cícer também para a Daniela para a Nicole lá no pé do morro mandar um alô também para o Zé Moella e sua família para toda a galera lá no pé do morro a bola já é tocada agora vai ser tocada agora bateu não bateu tá na rede gol do Santos Genaro Genaro camisa de número sete são são dez para a equipe do alto três para a equipe do Santos Genaro que é o destaque da equipe do Santos junto mais o goleirão Nelson a bola já é tocada ali em profundidade ali na Zona de Jona mandar um alô aqui para o meu grande amigo Elvin também mandar um alô para o meu grande amigo Elvin mandar um alô também para o Zé Filho e sua esposa alô Zé Filho mandar um alô também aqui para o grande prefeito da cidade de Buriti de Monta Olavo Júnior e a sua esposa primeira-dana Sibeli e sua família a bola já é tocada mandar um alô aqui para todos os vereadores da cidade de Buriti dos Montes para a Morena para o Everton também o Everton vereador para o Joel lá na no Medo também alô Joel a bola agora é tocada agora em movimento agora com o Leonardo chegou chegou o Bozó jogou corta a cena do Leonardo Leonardo bem tranquilo agora com o Isaac Isaac tocou agora mais uma vez agora ele vai passando mandar um alô aqui para o vereador Neto Marinho também né mandar um alô para o vice-prefeito da cidade de Buriti dos Montes Herculano meu grande amigo alô Herculano gente boa a bola agora é tocada em movimento agora vai tocando agora mais uma vez ele deixou agora para o goleirão Nélcio que é o goleirão agora ele vai tocando aqui para a Denário a bola foi boa com o Isaac deu tocozinho agora com o Zizinho procurou o Bebeza lá na ponta direita agora lá na linha na linha que marca a saída da quadra agora deixou com o Isaac Isaac agora tocou tocou com o Bebeza o Bebeza perdeu agora deixou deixou agora para o Camisa de número 11 que é Tiago Tiago agora vai tocar aqui com a linha ali é puxou a bola agora ele vai tocar agora ele tem um robinho agora ele bateu bateu de longa distância a bola foi bom com o Bebeza Bebeza pisou na redoninha tirou a intensidade dela agora vai tocando ele tocou mais uma vez agora vai tocando ele tocou mandar um alô aqui para a Juninha minha subida filha do Mané Emílio seu esposo também mandar um alô para toda a galera mandar um alô para toda a galera de Buriti agora tocou em profundidade agora com o Isaac o Isaac saiu na testa do goleirão o goleirão o goleirão Isaac a bola é batida agora mais uma vez para Bebeza ameaçou para lá ameaçou para cá bateu para o Isaac a bola vai para o Braga agora com o Robinho o Robinho agora tocou tocou para o Denado Denado começou ele deixou agora para Tiago Tiago agora com o Isaac agora chegou chegou bateu tá na rede gol do Proalco do 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 camisa de número oito são passadas exatamente aqui no meu cronômetro 7 e 7 minutos da segunda etapa está escrito lá no grande para cá Proalco 13 Proalco Proalco 11 10 e Santos 10 ou 3 perdão amigo só correio aqui o Proalco tem 10 e o Santos tem 3 a bola a bola eu estou corrigindo aqui é o tempo de jogo são passados 13 minutos da segunda etapa e vai tocando lá ele vai conduzindo agora com o Nego Vago Nego Vago agora deu Totózinho agora procurou 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 Isaac Isaac agora deixou deixou com o Bozão Bozão bateu um foguete aleatório a bola foi por cima se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do Santos já botou o goleirão Nelson lá procurando lá o José José agora deixou ele ficou com o Bozão Bozão agora com o Isaac tocou para o Duzinho Duzinho agora vai tocar saiu o goleirão Nelson saiu fechando fechando tudo e botou a bola para escanteia escanteia mandar um alô aqui para o Júnior filho da Adélia alô Júnior a bola já é batida agora mais uma vez agora ele vai tocando agora ele procura ele vai conduzindo agora vamos mandar aqui um alô para minha amiga Hélia também irmã da Adélia para sua filhinha a Evelyn também né não me recorda aqui o nome da outra também alô Hélia e Evelyn é para a Dol é a Dol filhinha da Hélia mandar um alô para a Dona de Gordo também seu Raimundo de Albertino para para a Ana Sueli um alô também para para a Adélia lá em São Paulo gente boa gente amiga a bola é tocada ali com o Felipe com o Elisa ele já tocou mais uma vez agora mandar um alô também para a Ana e o Antônio mandar um alô também para a Ana e a irmã da Adélia e o Antônio fez fogo também alô Ana a bola já é tocada um alô para o Marcelo também lá em Terezinha a bola já é tocada agora 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 vai tocando agora com o Jato já que agora chamou ele vai tocar aqui mais uma vez para Bozó Bozó tocou para Dedês Dedês agora deixou deixou para a Duzinho Davi bateu grande defesa do goleirão Nelson goleirão Nelson cresceu mais uma vez o goleirão Nelson a bola agora é batida aqui com o Bozó Bozó pisou na redondinha deu uma jogada no início chegou para o goleirão Nelson o goleirão Nelson deu um sol então a bola se perdeu lá na linha de fundo já vai ser batado agora em movimento aqui para o Alain que é doido Bebeja vai cadercendo aqui chama o seu companheiro agora ele tocou tocou para Bozó Bozó agora pode fazer mais um gol agora a bola tomou com José José agora tocou tocou no vazio sobou para o goleirão Wagner goleirão Wagner agora vamos mandar um alô para a galera lá do bar do seu Pedro alô galera do bar do seu Pedro aí nos quatro manda um alô também mandar um alô também para o Edson 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 também filho do seu livro alô Edson alô meu amigo um alô também para o Regivan grande amigo meu um alô para o meu grande amigo Edson também a bola agora é tocada agora com o Gennaro Gennaro chegou pegou camisa de número cinco o Wesley tocou tocou errado agora sobou com o Bozó Bozó vai cadercendo agora mais uma vez ele vai tocando agora ele deixou vamos deixar agora mais uma vez ele chegou agora vamos mandar um alô aqui para a Regina Kelly para a Lu alô Regina Kelly Lu a bola é batida mais uma vez vai dar um alô para a Moana lá em São Paulo também a bola já é tocada agora mais uma vez agora com o jogador que é o José já vai cadercendo agora ele tocou ele puxou ele deixou agora com o Gennaro 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 Totozinho agora chegou deixou para a Lia Lia vai tocar agora ele tocou agora tocou errado sobou com o Dedeza Dedeza vai levando agora ele tocou aqui com o Carlin pode sair agora mais um bateu Carlin bateu muito forte que a bola se perdeu mandar um alô para a minha prima Verlani lá nos Caldeirão alô Verlani a bola é boa mandar um alô para a Sandra também lá no Medonho alô Sandra a bola já é tocada agora mais uma vez agora ele vai tocar agora com o Júnior Júnior ele deixou não perdeu o Thiago Thiago agora tocou tocou errado deixou com o Bozó Bozó agora com o Carlin Carlin agora vai cadercendo aqui pegou na redondinha tirou a intensidade dela ele tocou para o Bozó Bozó agora chegou chegou Carlin levou no peito se perdeu é escanto é tiro de lepa que favorece a equipe vai tocando ali com camisa com camisa de número 5 que é o Ezra o Ezra tocou voltou voltou com o José José Péde mais uma vez agora ele tocou deixou igual o Herondi fez o jogo de cintura agora deixou com o Carlin Carlin fez o rodopil para lá girou para cá girou para lá e perdeu é lateral que favorece a equipe do Proal que já tocou ali bem assim ali mais uma vez agora ele vai tocando agora mais uma vez agora com ele tocou ele voltou agora mais uma vez agora com o Dedeza tocou tocou no vazio tocou errado a bola somou com o Ezra o Ezra agora deixou deixou para Tiago Tiago vai fuzilar ele pensou para ali pensou para lá perdeu para a Dedeza fez uma gingada ali agora somou bateu para o José em cima do goleiro bateu mais uma vez está na rede o Santos José camisa de número 17 o goleirão negovado fez boa defesa mas a bola voltou para o atacante do zero e botou no fundo do barbante é isso que eu tenho agora para a equipe do próprio lá o Maicão se virou procurou o Carlin Carlin cabeceou no vazio a bola vai sobrando ali vamos mandar um alô aqui para meu grande amigo Arilde que está vendendo seus picolé aqui mandar um alô para o Edvaldo também cunhado do Arilde mandar um alô para o Daniel também lá no pé do bom olha aí o Daniel a bola já é tocada agora mais uma vez agora com o Carlin Carlin agora pediu tocou errado agora chegou ali bateu bateu o bolão de couro subiu desceu o bolão de couro se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do do Pro Alco agora tocou aqui com o Bozão Bozão chegou deu a cara do cima dele agora chegou com o Maicão Maicão agora pode pegar agora vai bater bateu bateu para fora o jogador o Elves tinha o Genaro para tocar ele bateu bateu a bola sem nenhuma precisão a bola agora com o Carlin Carlin agora deixou com o goleirão o goleirão o Néstor tocou mais uma vez agora ele vai tocando mandar um alô aqui para o meu grande amigo Fadinho cabeleireiro da cidade Buriti do Monte e sua esposa também a bola já é tocada mandar um alô pro meu grande amigo Geone um alô para a Doura também um alô para o Felipe filho do Geone alô Felipe a bola já é tocada ali agora mandar um alô para o filho do negro do Cicim Pedro toda a galera que é o filho dele que pediram um alô alô galerinha não sei o nome de vocês mas estou mandando um alô para vocês a bola já é tocada ali mais uma vez agora ele tocou ele tocou agora com o Genaro Genaro agora chegou goleirão botou a bola para fora a bola é escanteio que favorece a equipe do próximo tocou ali curtir com o Carlin Carlin teve a praia de botar a bola lá fora do Dinado superbeu lá fora do Dinado vamos dar um alô aqui vamos dar um alô aqui também a bola já é botada em movimento agora mais uma vez com o Carlin Carlin ameaçou bateu ele tocou agora mais uma vez vai tocando agora mandar um alô lá para Santana município do Carapel lá no pé da serra alô Santana mandar um mandar um alô para Lagoa das Pedras mandar um alô para o Monte Neve grande defesa do goleirão Nelson mandar um alô também mandar um alô também lá para o Rosário mandar um alô para o meu grande amigo Guervaldo do Palmeira do Rosário mandar um alô para o meu grande amigo Zaca Rosa olha lá o Zaca Rosa a bola agora é tocada agora mais uma vez com o Mike o Mike voltou para a Bozão para jogar desceu pisou na Redondinha ele tocou para o Fernando saiu para receber bateu grande defesa do goleirão Nelson mais uma vez a bola se eu vou condenar agora agora é com o Mike o Mike ele ia faltar o Zaca Rosa disse que não foi nós cantamos que favoreça a equipe pediu o assalto ali mas o Guervaldo se agigantou mais uma vez a falta a falta a falta a falta do Zaca se for para o gol me chama que eu vou se for para o gol para o alto me chama que eu vou bater nela para o gol para fora mais uma vez a bola saiu fora do Zaca Rosa pois é galerinha galerinha amigas a bola é batida mais uma vez para fora a bola é batida agora mais uma vez agora mandar um alô aqui para Babi que faz parte da equipe da equipe da Fá da Fá da Fá mandar um alô para a Fá a Fá marido alô sabe mandar um alô aqui para mandar um alô também aqui para é lateral que faz mila também alô o Ismila mandar um alô para o Montiton alô Mociton a bola agora é tocada agora com Carlinhos agora vai chegando agora bateu bateu em cima do goleirão Nelson mandar um alô para todas as jogadoras da Soccer Deus mandar um alô para todas as jogadoras da Pantera mandar um alô para a equipe da Fá da bola lá no pau de hora alô galera da dama da bola a bola já é tocada agora mandar um alô aqui para o meu grande amigo Piquezinho também mandar um alô para o meu grande amigo Mauro lá no Cacimão alô Maurinho Maurinho Alziro mandou um alô para o Luiz Alziro também seu irmão mandou um alô para o Videus lá no Jatim para a Graça também mandar um alô mandar um alô para o Benedito também lá no Vila Nova mandou um alô para o Lisboa meu primo e sua família lá no Vila Nova assentamento Vila Nova mandar um alô para o Luiz do Vicente também faz horário para a Tata a bola já é tocada agora com o Genaro ele deixou agora com o Tiago o Tiago pisou na redondinha tirou ele pescidado agora tentou enganar o Carlinho agora a bola sobou chegou goleirão chegou a bola vai sobrar com o Genaro agora botou em velocidade pela ponta direita agora ele pisou na redondinha tirou intensidade dela ele pisou mais uma vez não apareceu nenhum companheiro para receber a bola agora ele tocou aqui com ele ele vai tocar aqui com um Tiago Tiago chegou Isaac tirou para fora mandar um alô aqui para o meu grande amigo Roniel lá da Filomena do Flamengo da Filomena mandar um alô para o Juizão Raul Stene mandar um alô para o Juizão Mano também um alô para o Antônio Bandeirinho um alô para o Timpí também Bandeirinho da cidade Buriti do Monte um alô para o Antônio também Bandeirinho da cidade Buriti do Monte galera que é focada no esporte aqui na cidade Buriti do Monte bateu a bola agora é batida com o goleirão Nelson agora mais uma vez ele bateu agora somou com o Herondia Herondia agora deu com o Carlinho pode ser mais um gol agora chegou o goleirão Nelson agora bateu bateu tá na rede gol da equipe do Proalco Carlinho mais uma vez camisa dois onze para a equipe do Proalco quatro para a equipe do Santos já mandar um alô aqui para meu grande amigo Léo né o Léo a bola já tocava agora com o Genaro agora deixou 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 agora com o Genaro chamou 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 o Gerson para avançar agora pelo Ponte com o Genaro agora com o Herondia agora com o Herondia agora com o Herondia lá no Jardim a torcida gritou uma jogada do Genaro para cima do Gerson jogada bonita sem desmerecer nem um tiro nem uma hora o jogador é bonito o futsal a bola já é tocada agora mais uma vez agora com com a equipe do Proalco agora já estão quase nos minutos finais agora a equipe do Vermelhão já se encontra ali padronizada informizada ali a equipe também a equipe o Guarani também lá da Canabrava o Verdão lá da Canabrava também já se encontra ali uniformizado a bola é tocada agora para o goleirão o goleiro ali ele vai bater de longa para frente agora mas ele deixou deixou para o Isaac já que pode bater agora ele tocou para Carlinho Carlinho vai dar um totozinho procurando agora o exercício agora pisou na bola que rodou pisou na redondinha o exercício levanta o exercício com a galera quer ver tu em pé o exercício agora a bola é com o Viennar agora vai tocar agora ele deixou tocou para José José agora chegou chegou Isaac Isaac joga sério joga sério olha mas olha a torcida do rapaz olha olha rapaz o cara o Zé chamou Carlinho para dançar deixa 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 para o chapéu boa jogada em Castana que bonito a galera gostou faz parte Carlinho faz parte Carlinho o Zé fez um perula fim de papo termina o espetáculo aqui a equipe com alto 11 a equipe do Santos 4 que jogada que o Zé fez em cima do Carlinho faz parte faz parte galera a galera gostou rapaz a galera lutou lutou a dependência do ginásio polo esportivo que afissou o gigante do 15 o Zé fez duas jogadas bonitas se fosse pagando o ingresso tinha pagado o ingresso mas como é da Secretaria Municipal da cidade de Buriti dos Mundo não tem uma proposta de ingresso pois é amigo internauta daqui a pouquinho nós vamos ter mais um grande jogo viu amigo internauta é amigo internauta se inscreva aí no nosso canal acione aí o sininho deixa o joinha aí pra nós espalha o link aí pra vocês amigos que tem uma grande transmissão aqui pelo canal Esporte Buritiense pelo Youtube pelo Facebook diga que nós estamos juntos e misturados agora a equipe a equipe do Vermelhão equipe do Vermelhão vai sair jogando ali com o Doleirão Teté o Doleirão Teté é o dono do Vermelhão que é o dono do canal aqui que nós estamos levando essa transmissão até você né o Vermelhão Vermelhão daqui a pouquinho vai vai enfrentar a equipe a equipe do Guarani da Canabrava a equipe do Guarani da Canabrava já vai chegando ali né já vai se direcionando ali né já vai se direcionando ali né é daqui a pouquinho daqui a pouquinho daqui a pouquinho nós vamos levar pra você mais uma grande uma grande partida de futebol aqui diretamente aqui do ginásio poliespontivo Francisco de Assis Soares né um gigante bonitiense pra você pra você que é pra você que é o nosso nosso grande internauta né nosso grande internauta né espalhe espalhe o link aí por seus amigos e comente aí que nós estamos fazendo uma grande transmissão aqui pelo facebook pelo youtube pelo esporte bonitiense né a equipe do vermelhão já se encontra em campo né a equipe do vermelhão a equipe do vermelhão já se encontra em campo ali é a equipe é é é é é é é é a equipe a equipe do a equipe do Guarani já começa a bater bola ali né já já começa a bater bola ali né a equipe do Obrigado. A equipe... A equipe da Cana Brava já se encontra aqui no campo, vai chegando ali... A equipe da Cana Brava já se encontra aqui no campo... O leirão... Daqui a pouquinho, amigo internado, você vai acompanhar... O grande jogo, o grande jogo da equipe... Jogo grande, jogo grande... Jogo grande, a equipe... A equipe da Cana Brava... Tem o Camisa 8... O Diego, jogador muito, muito bom... Muito bom, jogador muito bom... A energia disparou aqui... Temos um probleminha técnico aqui da energia... Pois é, amigo internauta... O que é o Felipe aí? Tu conhece todo mundo ali... Bota aí o nome dele aí, que tu conhece tudinho ali... É, bota aí tudinho ali... Vai corrigindo aí... Pois é, amigo internauta... Já, já... Grande jogo, viu... A energia faltou... Mas é só aqui nas arquibancadas... Já, já... Nós vamos ter um grande jogo... Aqui, diretamente do ginásio polo esportivo... Francisco de Assis Soares... O gigante muritiense, né... Daqui a pouquinho... Só uns minutuzinhos... Nós vamos... Passar pra você aqui... Uma grande... Grande transmissão... Aqui, diretamente do ginásio... Manda mais um alô aqui para o Ian Fernandes... E a Maria Clara... Que se encontra aqui presente, né... Grande volante da equipe dos fãs... Alô, Ian Fernandes... Mandar mais um alô aqui para o Natan... Mandar um alô aqui para o... Jordão, né... Alô, Jordão... E um alô para toda a galera da cidade... De Buriti do Juntinho... Daqui a pouquinho... Nós vamos passar pela ação das duas aglomiações... A energia deu pra ir daqui... Mas... Nós vamos voltar... Os juizão... Aguarda aí... Eu tenho dois refeitões... Três refeitões... Que estão funcionando... Daqui a pouquinho... Nós... Nós vamos levar para vocês, viu... Grande... Grande... O internauta... Que é a nossa... Grande prioridade, né... O nosso... O internauta é o nosso privilegiado... E o torcedor também... Da cidade de Buriti do Monte... Ministério de Buriti do Monte... De toda a região da cidade de Buriti do Monte... Que curte a nossa transmissão... Assine o sininho aí... Dê seu joinha aí... Espalhe o link aí... Que você... Espalhe aí o link para os seus amigos... Que você está assistindo... Uma grande transmissão aqui... Diretamente... Da cidade de Buriti do Monte... Obrigado, viu... Pois é... Daqui a pouquinho... Nós vamos... Nós vamos ter... Uma grande... Uma grande... Uma grande... Partida de futsal... Aqui... Diretamente... No ginásio político... De Assis Soares... O gigante... Envolvendo a equipe... Do Guarani da Canabrava... Um verdão lá... Da Canabrava... E a equipe... Do Vermelhão aqui... Da cidade de Buriti do Monte... E a organização... Teté Campello... Né... Que é o dono desse canal... Que nós leva a... A narração até você... A equipe do Vermelhão... Já bate bola ali... Esperando a energia... A energia dele... Cobre a minha vida... Daqui a pouquinho... Liga pra lá... Né... Pra gente não deixar o canal... Canal... Apagado... A gente tá... Comentando aqui... Nesse instante... Teve... Teve... Uma grande... Uma grande... Preliminar... Envolvendo a equipe... Do... Pro Alto da cidade... De Buriti do Monte... E a equipe... Do Santo... Lá da Tranqueira... E a equipe... Do Pro Alto... Venceu... Pelo pra trás... De... Onze a quatro... Né... A equipe... Do... Santo... Lá da Tranqueira... Campeonato esse... Que é... É... Organizado pela... A Secretaria Municipal... Da cidade de Buriti do Monte... Sobre o comando... Do secretário de Esporte... Isaac Siano... Né... E... A cidade de Buriti do Monte... É... É... A cidade de Buriti do Monte... É dirigida pelo... Grande Prefeito da cidade de Buriti do Monte... É comandada pelo... Grande Prefeito da cidade de Buriti do Monte... Olavinho... Olavo Júnio... Né... E... Seu Vice Prefeito... Herculano... Gente boa... Alô... Herculano mais uma vez... Gente boa... Né... Campo Maior também... Mandar um alô... Para... São João da Serra também... Alô... Para todas as cidades... Vizinha... A Buriti do Monte... Né... Espiauizão do meu Deus... Pois é galera... Jogo bom... Jogo promete... Daqui a pouquinho... Promessa de grande jogo... A equipe do Vermelhão... Ganhou o primeiro jogo pelo pra cá... De seis a quatro... Da equipe... Do Nike... Do Nike... Do Nike... Né... E a equipe... Do Guarani da Cana Brava... Venceu... A equipe do Trafimbão... Pegou um pra cá elástico também... Se eu não me engano... Parece que foi... Mais ou menos... Não sei precisar... Né... Mas... Ainda... Provavelmente é a fase... A fase de treino... Né... O campeonato vai se afunilando... Só vai ficar quatro equipes... Pra... Pra sair duas... Vou ficar duas... Pra chegar a sinal... Né... Mandar um alô... Mandar um alô... Para o Luiz... Lá das queimadas... O boleto da equipe do Vermelhão... Alô Luiz... Mandar um alô também... Para o meu grande amigo... Chico Rita... Lá das queimadas... Mandar um alô... Para o meu grande amigo Antônio Braz... Antônio Braz... Se inscreva aí no nosso canal... Dê um joinha pra nós aí... Meu amigo Antônio Braz... Mandar um alô também... Para... Mandar um alô também... Para o Dulcão... Para o meu grande amigo... Fazedor de festa... Lá do Dulcão... Que me falhou a memória agora... Um alô meu amigão... Depois eu vou lembrar... O nome do meu amigo aí... Que faz festa aí no Dulcão... Mandar um alô... Para o Chaguinho... Grande zagueirão também... Lá do Dulcão... Alô Chaguinha... Mandar um alô também... Para o Dulcão... Lá no Cacimbão... E sua esposa vereadora... Quem não me recorda aqui o nome dela... Um alô Dulcão... Mandar um alô também... Para o meu grande amigo... Mandar um alô também... Para a Helena... Lá na... Minha prima lá... Na comunidade Cacimbão também... Um alô Helena... Mandar um alô também... Para a Ana Elza... Darfiana... Tudo lá... Na... Localidade Cacimbão... Um acertamento Cacimbão aí... Pois é galera... Daqui a pouquinho... O sintoma de grande jogo... O sintoma de grande jogo... Promete... A equipe do Vermelhão... Tem garotos... Muito habilidosos... Como o Eduardo... O Eduardo... O Eduardo... O Eduardo... O Eduardo... O Jorge... O Steve Vane... Jorge... O Enzo... O Júnior... O Luiz... O grande goleiro... O Teté também grande goleiro... O Tindel... O Luciano... É... Vai ser... Um grande jogo... Grande jogo... Um match... Né... Grande jogo... Vai ser sintoma de grande jogo... Né... O Vermelhão estreou... Fez boa estreia... Né... Então... Mandar um alô aqui... Para o Alisson... Também... Jogador da... Da equipe... O Vermelhão também... Jogador da Escolinha de Futebol da cidade... Um alô... Mandar um alô... Para o Robson também... Grande jogador também... O Robson... Futuro... Futuro... Futuras promessas do futebol... Buritiense... Mandar um alô aqui... Para o Genário também... Futuro... Futuro promissor da cidade... Buritinho dos Montes também... Mandar um alô também... Para o... O Tiago... Seu irmão... Alô... O Micael... Já falei que são irmãos do Micael... Promessa de garotos... Bom de bola... É... Mandar um alô também aqui... Para o Arilson também... Sua esposa... Mandar um alô para o seu irmãozinho... Mais pequeno também... Mandar um alô também... Para o Batista e sua família... Alô Batista... Mandar um alô também... Presidente de São Paulo... Né... E sua esposa também... Alô para o Carlinho... E o Tetravant do São Paulo... Carlinho... Alô para você meu amigo... Mandar um alô também... Para o Gonguinha... E a sua esposa... Aguirre... E seu filhinho... Mandar um alô também... Lá para o Raro da Ega... Para... Eu com o Padre Jean... E a sua esposa também... Meu afilhadinho... Alô para o Tresse 1... елão para Maria... Um alô para toda a galera lá... Mandar um alô também... Mandar um alô também... o Nego lá e sua esposa vizinho, o César também, que eu não me recordo aqui é o nome da esposa dele, um alô mandar um alô, um alô pra toda a galera lá, lá do assentamento Rabo da Égua. Pois é, galerinha daqui a pouquinho nós vamos ter grande jogo, grande jogo promete, né? Grande jogo promete né? daqui a pouquinho nós vamos ter grande jogo, né? Grande jogo promete, se toma de grande jogo todas a equipe no mesmo nível né? Todas a equipe no mesmo nível é mandar um alô pro meu grande amigo Pitronco também alô meu grande amigo Pitronco daqui a pouquinho amigo Internato, daqui a pouquinho se toma de gol, se toma a equipe a equipe do do Guarani com a camisa de número 12 com a camisa de número 1 é Neilson Neilson com a camisa de número 8 Diego com a camisa de número 17 Chico Rita e com a camisa de número 7 Chico já rola o bolão de couro aqui na na quadra oh tocou errado a bola já é tocada errada lá vai bater o lateral direito lateral lá pela direita agora com o Zéu e agora voltou voltou para o Luciano Luciano deixou para até trás até chama seus companheiros já começa a jogar com o Zag goleirão linha ele tocou para o Luciano Luciano deu um totalzinho procurando o Sidivani Sidivani não entendeu a jogada agora a bola sobou sobou para o camisa de número 19 que é camisa de número 19 da equipe do Guarani a bola já é tocada ali mais uma vez agora ele vai tocando agora ele deixou ele voltou agora agora ele tocando agora valeu ele deixou com o goleirão até perto até vai se condizando ali ele vai levando agora a bola mais uma vez lá ele voltou entrou deixou com o goleirão Neyus Neyus agora tocou para o camisa de número 19 agora que ele vai tocando agora bateu bateu grande defesa do goleirão Teté Teté fez grande defesa a bola já é batida agora mais uma vez o Guarani agora bateu bateu o Chico Rita bateu para fora Teté agora já botou o bola de fora agora Luciano Luciano agora vai tocando agora ele procurou o Jorge procurou o Sidivani tocou no vazio a bola se perdeu é lateral que favorece a equipe do Guarani já é tocada ali Chico Rita vai conduzindo a bola agora jogou para o camisa de número 19 chegou Luciano Luciano fez a falta em cima o Guarani disse que não foi agora com Teté Teté pode até bater agora ele vai bater bateu bateu grande defesa do goleirão Neyus a escalação da equipe do vermelhão com a camisa de número 1 Teté a camisa de número 5 Luciano camisa de número 8 Raimundo com a camisa de número 10 Jorge e com a camisa de número 9 Sidivani a bola agora é tocada aqui com Chico Rita chegou Sidivani Sidivani agora tocou para Jorge opa pediu a falta o Guarani disse que não foi e mandou o Jorge levantar agora é tocada agora para 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 o Sico Rita agora tocou para o Sico Sico Rita agora tomou com o Sidivani Sidivani pisou na redondinha tirou a intensidade dela agora ele vai conduzindo mais uma vez agora vai tocar agora a bola manda um alô aqui do meu amigo Daiane Daiane presente aqui também a bola já subiu voltou para o Teté agora voltou em movimento agora com Jorge Jorge agora vai deixou com Luciano bateu bateu pra fora a bola chegou para o goleirão Nailton o goleirão Nailton agora tocou para a camisa camisa de número bateu bateu Raimundo bateu um ponto sem asas a bola se perdeu é escanteio que favorece a equipe do Vermelhão só se posiciona Sidivani agora ele vai tocar aqui mas ele vai jogar no Jorge Jorge pediu ele deixou com Raimundo Raimundo bateu 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 a bola se perdeu é lá pelo tiro de meta que favorece a equipe um goleirão que é Neils Neils agora tocou ele jogou lá para o camisa de número 18 agora ele voltou deixou chegou Sidivani ele tocou chegou se Corrita pressionou se Corrita pressionou ali mais uma vez agora o camisa é o é o é o é o é o Xanina 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 tocou mais uma vez agora ele vai deixou com o Jorge Jorge agora tocou ele vai ter agora camisa 18 que é Xanina Xanina agora ele tocou agora com o Teté Teté bateu está na rede do Guarani Chico Rita na realidade o Chico Rita chutou a bola pegou no zagueirão Luciano foi morrer no fundo do barbante mas o gol vai ser dado para o Chico Rita e agora já voltou o balão de pôr agora a equipe do Vermelhão começou começou desligado no jogo agora já tomou o primeiro gol agora tocou tocou agora para o Chico Rita Chico Rita tocou no vazio a bola é lateral que favorece a equipe do Vermelhão vai ser jogada lá com o Teté Teté procurou o miome de zaga aqui com o Raminho o Raminho tocou tocou lá no vazio a bola subiu para o Jorge Jorge agora subiu deixou para o Neus Neus agora vai tocar agora ele voltou agora com o Chico Rita Chico Rita deu de graça agora para o Raminho Raminho tocou a vinheta agora deixou para o Jorge Jorge tocou para o Celivano Celivano não tem ideia jogar agora ele vai somar agora para o camisa de número 19 agora ele levou vai bater bateu grande defesa do goleirão Teté a bola agora subiu com o Luciano Luciano vai cabeçando lá pela direita agora ele jogou no pivô com a Celivano Celivano não entendeu a jogada agora ele tocou aqui no Diego Diego agora vai tocando agora mais uma vez não é o Diego Diego agora vai tocando ele tocou voltou deixou para o Jorge agora jogou para o Celivano opa deu sobrepasso é reversão para a equipe do Guarani vai bater nela Chico Rita agora procurando o Diego Diego agora vai tocando agora ele vai tocar Diego chamou chamou agora chegou Raimundo tocou agora para o Celivano Celivano deu tocazinho agora chegou camisa de número 19 tirou a intensidade da bola tocou é lateral que favorece a equipe do Vermelhão já vai bater nela ali bem devagarzinho agora agora com o Teté até agora deu um chutão para frente procurando Celivano Celivano vai bater agora bateu bateu para fora Celivano bateu a bola beijou a trava esquerda do goleirão Neilso a bola já botada agora em movimento agora com Chico Rita Chico Rita chegou levou 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 entre as canetas agora bateu agora deixou para Diego Diego tocou lá para o camisa de número 18 mudou nos 8 e 18 agora vai Teté agora perdão aqui Anino se a Anino agora tocou agora chegou chegou o dia ele tirou a bola a bola vai se perder deixou deixou saiu a bola vai tocar agora mais uma vez agora a bola se perdeu é escantei que favorece a equipe show Vermelhão dá um alô aqui para meu grande amigo Genilso e a de seu esposo seu filho alô Genilso a bola agora é tocada em movimento agora para o Raimundo Raimundo camisa de número 2 ensino não entendeu agora a bola chegou deixou para Silivano Silivano vai tocar ali uma vez agora agora com o Luciano o Luciano cabeçou agora ele tocou chegou o Diego botou a bola para fora é tocada agora mais uma vez agora o Diego o Diego agora desceu para Raminio pode bater de longe agora mas desceu para o Luciano ele tocou tocou aqui com o Silivano Silivano bateu bateu em cima do Diego mais uma vez é lateral que favorece a equipe bateu grande defesa do goleirão Neilso Neilso tirou a bola a bola subiu para o Camisa no meu que é Xenina 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 agora tocou mais uma vez agora com o goleirão Neilso Neilso agora tirou deixou com o Raimundo Raimundo agora tocou para Silivano Silivano não entendeu a jogada agora com cinco reta ele deixou agora com o Xenina Xenina agora tocou mais uma vez com o Diego ele vai tocar nela agora mais uma vez ele jogou para lá puxou para cá ele voltou mais uma vez agora com o Camisa de número 19 agora ele vai a bola é tocada agora mais uma vez ele voltou de novo ele deixou agora o goleirão Teté Teté bateu para fora Teté entregou a bola para o Camisa de número 9 é o Júnior Camisa de número 19 ele bateu Teté grande defesa a equipe a bola agora é batida agora no 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 agora o Diego Diego subiu voltou para a lateral é lateral que favorece a equipe do Vermelhão já é tocada ali o Vermelhão vai perdendo pelo placar de 1 a 0 a bola tocada ali para Sidivane Sidivane Samba seu companheiro tocou errada agora para Sidivane agora mais uma vez bateu Sidivane a bola se perdeu é lateral que favorece a equipe do Guarani vai bater nela lá o Sidivane o Sidivane voltou aqui para Diego Diego vai cadenciando agora ele vai dar um toquezinho procurando procurando o Júnior a bola somou com 5 rita agora dominou bateu bateu muito por cima a bola se perdeu sem nenhuma direção é tiro de meta que favorece a equipe do Vermelhão agora tocada com o Jorge pede a falta agora o Diego agora vai protegendo agora chegou o Jorge o Jorge agora bateu a bola prensou é lateral que favorece a equipe do 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 Vermelhão agora agora subiu 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 desceu o bolão de cor agora com o Sidivane chegou no segundo agora vai tocar agora ele vai tocando agora com o Chico Rita agora tocou nas mãos do goleirão Teté Teté já botou agora em movimento agora com o Sidivane pode ele bater no gol bateu bateu em cima do adversário agora deu o goleirão Teté 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 até dentro da paz com o Raimundo Raimundo botou no peito botou na caixa soltou no chão agora pode ser mais um gol agora grande defesa do goleirão Teté Teté cresceu goleirão Teté cresceu pra cima do Chico Rita Chico Rita já sente ali ele vai tocar agora com o Jorge agora com o Sidivane o Sidivane deu a bicicleta a bicicleta deu uma puxadinha ali uma bicicleta mas foi uma mobilete agora agora subiu com o Raimundo Raimundo pra fora é lateral que favorece a equipe do equipe do do Pepe a bola é retocada agora mais uma vez com o Raimundo Raimundo bateu em cima do Sanina Sanina botou pra lateral é lateral que favorece a equipe do Vermelhão amigo internauta consiga o tempo em placar aqui no gigante Buritier é nove nove passado um pra equipe da pra equipe do Guarani zero pra equipe do Vermelhão a bola já é tocada agora com camisa de número onze da equipe que é o Wesley o Wesley tocou agora deixou deixou para Diego Diego agora voltou para o Sanina o Sanina agora tocou mais uma vez agora para Diego Diego vai tocar lá agora mais uma vez ele voltou tocou ali ele passou uma coisa mais uma vez agora deixou chamou para o goleirão Teté goleirão Teté jogando como goleirulinha ele vai dar um chutão agora vai procurar lá o ala direito que é Luciano o Sanina pegou na redondinha parou a redondinha agora chegou chegou o Silivani perdeu agora a bola agora é com o Sanina o Sanina deu o Totó agora bateu pra fora o Wesley deu um carrinho mas a bola se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do Vermelhão a bola já é tocada ali por o goleirão Teté goleirão Teté jogou de goleiro pra goleiro a bola se não pegar em alguém não é gol de jeito só se tocar em alguém agora é com o Luciano Luciano agora tocou para o Raimundo Raimundo bateu 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 grande defesa do goleirão Neius agora tocou para o Wesley o Wesley tocou para a Xanina Xanina agora voltou com o Diego Diego cadenciou bem aqui para o camisa de número 10 que é Jair é Janaí vai tocando agora para a Xanina lá Xanina tocou mais uma vez agora com o Diego Diego cadenciou deixou com o nego Luciano a bola sobou com o Wesley o Wesley agora com o Luciano Luciano perdeu perdeu o controle da bola a bola vai sobrar com o Jorge Maré com o Wesley sobou agora para o Raimundo deu um fotozinho agora com o Fidivani Fidivani agora chegou o Raimundo chegou Diego é um guerreiro camisa 8 da equipe do Guarani do Verdão lá da Canabrava vai tocar aqui mais uma vez agora ele voltou mais uma vez agora deixou deixou com o Teté Teté já está jogando de goleiro agora ele vai com o Luciano agora vai bater ele bateu bateu muito por cima é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani do Verdão lá da Canabrava ele já tocou ali com o Diego Diego agora vai com o Adesiana agora ele voltou tocou com o Wesley o Wesley piso na redondinha tira a intensidade dela agora voltou para o Diego de novo Diego agora ele pisou na redondinha deu no peito agora o Eduardo o Wesley bateu bateu em cima do Teté a bola não saiu agora chegou o Sidivani botou a bola é lateral que favorece a equipe do Vermelhão já botou a bola agora em movimento para o Enzo saiu Raimundo camisa entrou camisa dois que é o Enzo agora com o Sidivani Sidivani bateu grande defesa do Cleirão a bola agora é tocada em movimento agora para o Wesley tocou agora ele deixou chegou o Eduardo bateu saiu camisa oito Raimundo entrou camisa onze Enzo e entrou camisa de número sete Eduardo e saiu com camisa de número dez Jorge a bola já botava em movimento agora para a equipe do Guarani agora mais uma vez agora ele voltou ele começou agora voltou de novo agora com o Janaís Janaís agora tocou para Diego Diego agora procurou o Chico não recebeu a bola o Enzo vai subir mais uma vez dominou botou na caixa botou no chão a bola se perdeu é lateral que favorece a equipe do Guarani já é tocado bem rapidinho aqui com o Chico agora ele tocou para o Diego Diego chegou o Diego entrou Diego é um gigante aqui nessa zaga a bola tocou agora chegou o Leirão agora acabou com a festa tocou agora para o Janaís Janaís tocou para o Chico Chico pisou na redondinha voltou cadenceou lá com camisa de número dezoito agora ele voltou voltou para o Chico agora chegou chegou o Eduardo bateu no bico do Chico para fora a bola já é botada em movimento agora mais uma vez agora com a equipe com o Chico agora chegou 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 o Luciano deu para a janela tocou em cima de Janaís botou botou para a lateral é lateral se favorece a equipe do Zé Melão agora falando ele vai tocar tocou para a Sivivane Sivivane agora tocou tocou para o Eduardo Eduardo deu toco a Zanaís Zanaís tocou para o outro ele bateu bateu no peito dele botou no peito botou no chão ele vai para o Zanaís deu toco procurando o Alain que é Eduardo Eduardo agora procurou procurou o pivô lá que é Sivivane Sivivane chegou perdeu a bola agora Sivivane deu empregou chegou aí Diego chegou emprestando em cima Sivivivane a bola tocou para a Sivivane tocou bem com o Diego de novo ele tocou tocou lá no vazio se perdeu tocou lá para o camisa de número o Xanino Xanino agora com o Eus bateu sem nenhuma direção a bola se perdeu tiro de meta que favorece a equipe do Guarani a bola já é batida mais uma vez com o Xanino Xanino vai voltando agora com o Diego deu um topazinho agora deu na cabeça agora ele tocou para a bola escanteio que favorece a equipe do Guarani vai se posicionando lá fala que é que é o Chico Chico vai se posicionar ele vai voltando agora mais uma vez ele voltou ele tocou mandar um alô aqui para o Serginho Serginho Miranda e um alô para o Fernando foi todo ele também Serginho a bola agora já é tocada em movimento agora mais uma vez de goleiro para goleiro ele voltou com o Neio com o Neio o Neio se tocou agora chegou bateu na trave a bola beijou o porte-direito da trave do Teté quase quase o segundo gol da equipe do Verdão da Canabrava o Guarani a bola agora é tocada com o Janaí o Janaí vai tocando agora ele tocou tocou agora com o Chico Chico vai voltando com o Chico voltou com o Xanina o Xanina agora deixou com o Diego de novo o Diego vai tocar com o Xanina com o Chico de novo o Chico de central da quadra agora voltou voltou com o Chico de novo ele tocou com o Janaí o Janaí toca ligeiro a equipe do Verdão a equipe do Guarani agora tocou ele vai tocando agora mais uma vez com o Xanina o Xanina agora vai tocando ele procurou procurou o Diego chegou o goleirão bateu em cima de Eduardo e se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani ele vai tocando agora mais uma vez ali com o Xanina o Xanina agora tocou mais uma vez agora ele deixou deu para sozinho procurou não achou ninguém deixou com o goleirão o goleirão tocou tocou para o Xanina o Xanina tocou errado é lateral que favorece a equipe do Verdão do Guarani lá da Cana Brava agora ele vai tocando agora o Diego deu para sozinho procurou bateu lá no vazio o céu da mão vamos dar uma lua aqui para o meu grande amigo Sotero vamos um aluno também para o Jurandir Viana lá em Caçal olha lá o Jurandir Viana o Camelo a bola agora é com o vermelhão agora tocou tocou com o Eduardo Eduardo agora tocou tocou para o Luciano foi muito espressante perdeu perdeu mais uma vez agora ele vai tocando agora ele vai tocar agora mais uma vez que até chegou até o Jão mandar um alulaço lá do verde meu grande amigo Fernando e família alô Fernando a bola tocada agora mais uma vez opa deu sobrepasso o Jão até reclamou ele deu sobrepasso é falta é falta é falta de Eduardo vai Verdão lá da Cana Brava Guarani se for para o gol me convida que eu vou se for para o gol me convida que eu vou Guarani se passar da barreira é cheiro de gol é cheiro de gol o Jão autoriza ali que é dois toques né é tiro livre indireto ele vai tocando agora tocou tocou para Neils Neils agora tocou tocou também voltou vai tocando agora o Xanino o Xanino agora deixou para Enzers agora com o Fidivano Fidivano bateu bateu para fora quase quase o empate o goleirão Neils cresceu para cima do Fidivano a bola já batida ali para o Xanino Xanino vai tocar nela agora chama mais chama mais uma vez agora o Vietivano vai cabeçando ali ele tocou ele voltou de novo para o Xanino o Xanino vai tocando agora ele tocou ele voltou agora com o cabelo de número 4 camisa de número 4 que é o Iago Iago agora tocou deixou para o Iago Iago voltou e agora com o Eduardo Eduardo vai cabeçando ali a bola sobou sobou para aí opa bateu na mão do Fidivano é falta é falta é falta é falta já vai tocar ali o Xanino ele tocou bateu do longo do chão o perigo para o gol para a meta do goleirão até a bola já vai dar um alô para a ilha vem do segundo o fio lá não pode mandar um alô para o para o Rafael também alô Rafael a bola é batida a bola é batida escanteio que favorece a equipe do vermelho chegou e tirou o alô também para o do lá no do pau de se perder se perder lá por a linha de fundo o goleirão protege dá um alô também para agora agora bateu 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 de corrida bateu um pouco sem asas de fora da área mas a bola se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do do vermelhão mandar um alô também para o Valdemiro Valdemiro Paulino sua esposa sua família alô Valdemiro um alô para você meu amigo mandar um alô para o Valdemiro Paulino sua amiga a bola agora é tocada aqui mais uma vez agora com o Eduardo vai bater opa é falta é falta é falta de zoado falta frontal gol do goleirão meio se passa se for para o gol me chama que eu vou vermelhão se for para o gol me convida que eu vou vermelhão se passar é frontal é frontal a trave do goleirão meio se passar pela barreira tem cheiro de gol tem cheiro de gol o juizão vai autorizar vai bater se desando se desando mas a barreira não vai deixar ele tocou tocou agora ele vai tocou 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 no vazio agora deixou fez a proteção ali fez o tiro entrou para lá entrou para cá pintou para lá pintou para cá agora saiu disparada lateral que favorece a equipe do verdão do Guarani lá atacando a bola já voltava aqui com o Diego agora termina a bolinha agora ele vai tocar agora para sempre agora deixou com o Sidivane Sidivane agora tocou para o Eduardo Eduardo para o Tosnello se perder é escanteio que favorece goleirão o goleirão goleirão mandar mandar um alô para o Gustavo para o Gustavo para o Gustavo mandar mais um alô aqui para o Antônio Siano e para o Diego seu amigão viu mandar um alô mais uma vez para o seu pai o Iria Siano e a Fernanda são passados exatamente 20 e 20 minutos o primeiro tempo está escrito lá no Grande Plata e da equipe do Guarani e da equipe do do vermelhão a bola agora é botada em movimento aqui mais uma vez aqui quando esse ano o campo chegou chegou a bola se perdeu saiu fora do ginásio espantei agora que favorece a equipe do Guarani ele vai tocar nela ali ele vai tocar ele procurou agora o doido ele dominou na parte agora pode ser o empate agora chegou o goleiro no meio e se botou para fora é lateral que favorece a equipe do Guarani obrigado a Ana Martins Ana Martins Ana Martins um alô para Deide Costa alô Deide Costa lá em São Paulo é lateral que favorece a equipe do vermelhão agora com o Luciano para Silivani Silivani agora vai bater ele bateu 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 a equipe do vermelhão Eduardo camisa 7 a equipe do vermelhão tentou 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 até que achou seu empate a bola agora já é trocada agora para a equipe do Guarani aqui com o Diego Diego no final em cima do goleirão até vai lançar agora ele lançou ele procurou a bola bater na cabeça sequência tomou para o camisa de número 5 que é Luiz Antônio Luiz Antônio voltou com ele de novo ele cadenceu agora pegou a bola com o Enzo vai cadastrando agora mais uma vez opa pediu a falta o Guijão é falta é falta é falta diz o Laura falta em cima do Enzo já foi batida ali a bola a bola a bola agora já é em movimento agora com o Enzo Enzo procurou Sedivano Sedivano agora vai trocando agora ele levou se desvencilou agora do Diego tocou lá para o Luciano Luciano dominou na caixa dominou no peito botou na coxa botou no chão tocou aqui para a Eduardo agora com o Edivano bateu grande defesa do goleirão do goleirão Neius goleirão Neius está pegando mais do que sinal de ao céu sinal de aipai a bola já é tocada lá com o Sedivano tocou para ele ele deu um totozinho para o Sedivano Sedivano bateu bateu em cima de Diego agora vai bater bateu mais uma vez bateu na mão é mão é mão é falta é falta é falta é para o Bozó e seu esposo seu filhinho alô Bozó para o Fabio sua esposa que é a esposa dele irmã do Bozó a bola bateu agora em movimento mandar um alô para o Manezinho pai do Bozó também gente boa a bola agora já é batida agora mandar um alô também para o Paulo irmão de Manezinho também mandar um alô para o Serbo Espírito lá em São Paulo a bola agora é com o Sedivano Sedivano vai tocar agora ele tocou tocou grande defesa do goleirão agora é com o Chico Rita em profundidade agora tocou chegou o Zagueirão tirou para fora é lateral que favorece a equipe do Verdão do Guarani lá da Cana Brava agora bateu bateu o Chico Rita bateu um ponto sem asas a bola passou beijando o posto direito da trava do goleirão a bola agora é com o Jorge agora mandar mais um alô para o meu grande amigo Pimpim mandar um alô também para o meu grande amigo Mimilson falou Mimilson falou Mimilson e família também a bola agora é tocada agora mais uma vez agora ele vai levando chegou agora chegou agora chegou tirou de novo mais uma vez ele vai tocar aqui ele vai tocou tocou agora para o Fabrício de número camisa de número 6 que é camisa de número 6 ele tocou tocou errado vai tocando nela mais uma vez agora ele procura com o Eduardo Eduardo vai cadê o senhor agora ele procura lá o Jorge ele vai bater bateu 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 e passa e passar pela barreira tem cheiro de gol vai partir ele vai partir bateu para o gol para fora agora é com ele bateu bateu em cima do camisa de número 6 a bola se perdeu fecha as costinas termina o primeiro tempo do espetáculo um para cá é de um para lá outro para cá é um para a equipe do vermelhão um para a equipe do Guarani mandar um alôzão para o meu grande amigo Chico Rita lá na perdão mandar um alô para o meu grande amigo Chico Linhares lá na tranquila em família alô Chico Linhares mandar um alô também para o César e a e a Ivanildo lá na tranquila também alô Ivanildo e Marquinhos também dá um alô para o Cabeça também muito boa pois é galerinha se inscreva aí no nosso canal dê um joinha para nós aí espalhe o link aí para os seus amigos comente aí que você está assistindo uma grande transmissão aqui pelo canal Esporte Moritinha mandar um alô aqui e acione o sininho aí conta a nossa transmissão mandar um alô mais uma vez para o meu grande amigo Frazinho e Dara né também alô Dara mandar um alô para meu grande amigo Pardal e a Valde e suas filhas também alô Pardal mandar mais um alô aqui mandar um alô para o Adão Adão Munes lá no Morro Grande do Morro Grande sim alô Adão Munes manda um alô também para o Gil lá no Morro do Jatinho Família alô Gil pois é amigo internauta daqui a pouquinho nós vamos ter mais 45 minutos de jogo muito bom jogo bom mandar um alô aqui para dar um alô aqui para meu primo filho da rádio da 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 Outra Globo e sua esposa Nilda mandar um alô para o Antônio do Santo e família da Rádio Top FM não vamos agilizar e Antônio do Santo pois é meus amigos mandar um alô para o Limita Suales também lá nos 4S mandar um alô para o Bibiu lá no 4S Bibiu o melhor churrasco da cidade do município muito alô Bibiu mandar um alô também para toda a galera lá do do 3S Mandar mandar um alô para o Careca mandar um alô também para o para o para toda a galera galera da Barrage galera do Pé do Novo galera do Paio Barreiro galera da Morada Nova galera do centro da cidade de Buriti do Mundo Alô galera Alô Alô para o Francisco lá em Terezinha mandar um alô para o safadão também mandar um alô galera da Rua It Alô para o Cristiano também Alô Cristiano aí na Rua It Alô para o Ed Freguês também mandar um alô para o Céu funcionário depois do Segunda na Rua Antônio Soares mandar um alô para Miguel também Alô Miguel gente boa meus freguês beleza meus amigos mandar um alô para o Alain o caminhoneiro Jordão mandou um alô para Alô para toda galera da cidade de Buriti do Rio Eu prometo galerinha daqui a pouquinho mandar um alô para o Bilzão e família também Bilzão Ferreira Alô Bilzão futebol intenso muito bom dar um alô para o Artemio também mandar um alô para o Ena mandar um alô mandar um alô mandar um alô para o Nelson Laís e seus filhinhos Alô Nelson goleirão da equipe do Santos da Tranqueira mandar um alô também para a Thaís e o Daniel e seus filhinhos Alô Thaís a bola já mandar um alô aqui para 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 Calhane para Alain para Olá para toda galera ali da a bola agora é tocado agora para a equipe da Cana Brava agora com o Guarani agora botou subiu desceu o bolão de todo tomou tomou aqui com o Serpino ele já tocou para o 5 bateu bateu grande defesa do Teté Teté cresceu cresceu o Tetézão está pegando mais do que sinal de wi-fi a bola tocada agora com o Sedivane ele procurou agora chegou chegou Diego jogou deixou com o Teté Teté vai cadercendo ali procura o seu companheiro agora ele vai tocando agora tocou com o Eduardo Eduardo ele procurou ele procurou ali pediu o assalto o Juizão defendeu ele procurou com o Eduardo Eduardo vai cadercendo voltou com o Sedivane ele tem o Raimundo lá o Raimundo pediu ele tocou tocou errado ficou com o Diego Diego agora desvençou o Sedivane tocou para o Eduardo Eduardo voltou para fora é lateral que favorece a equipe do Guarani do Verdão lá da Cana Brava a bola é tocada agora com o Vermelhão agora com o Sedivane ele deu um tocouzinho agora bateu bateu um pombo sem asa grande goleirão Neyus goleirão Neyus também está pegando mais de que sinal de Wi-Fi lá no deserto manda um alô aqui para a galera da barragem alô galera da barragem manda um alô aqui para a Aureni também que teve um filhozinho agora alô Aureni lá na barragem mandar um alô para o Nildo o Nildo Lidi e sua esposa lá na barragem também né mandar um alô para para o Nildo também lá na barragem e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e seus e seus e seus filhos também um alô Nildo um alô é Józinha lá na barragem a bola agora é batida mandar um alô para mandar um alô também lá na barragem também lá para o Vando e a Neide e a Neide lá depois da barragem também mandar um alô também para a Saúde sua filha um alô mandar um alô para o Fernando também seu filho alô Vando a bola é tocada agora em movimento agora tocou grande defesa do goleirão Teté goleirão Teté fez grande defesa a bola já vai ser tocada agora mais uma vez ele tocou agora ele vai tocando agora com o Eduardo Eduardo agora pode bater no gol agora ele puxou ele voltou não achou ninguém pintou para lá pintou para cá bateu no peito se recuperou ele disse que a bola saiu opa saiu saiu com bola e tudo o atacante a bola já vai ser botada agora em movimento agora mais uma vez agora ele vai tocando agora com o Raimundo Raimundo vai cadenciando ele puxou levou jogou lá em cima do goleirão Neís Neís agora vai voltando agora ele voltou ele tocou agora ele voltou deixou deixou com o Chico vai tocando agora tocou no Cicorrita Cicorrita cadenciou a jogada pediu a falta chegou o Cidivane chegou chegou com muita velocidade agora bateu grande defesa do Peté a bola já botada agora em movimento agora procurando lá de goleiro para goleiro a bola se perdeu vai tocando agora mais uma vez ele vai tocando agora ele cadenciou ele olhou ele tocou ele puxou agora voltou em profundidade agora parou o Diego Diego voltou agora deixou deixou com o Junior agora com o Chico Chico agora vai cadenciando bateu preçado chegou o Cidivane Cidivane agora chegou preçou deixou com o Eduardo fizeram um sanduíche ali do Eduardo a bola se perdeu é lateral que favorece mandar um alô aqui também para o Beda e família alô Beda a bola já é tocada a bola também agora já é tocada ali mandar um alô para o Antônio Luiz do Cispeira alô Antônio Luiz a bola já batida agora mais uma vez para lateral é lateral que favorece a equipe do Vermelho agora com Raimundo Raimundo vai tocando agora ele vai tocando agora com o Eduardo chegou o goleirão o Neios boteu a bola imprensou ela a bola saiu fora do Zinazio são passados exatamente três 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 minutos da primeira etapa está escrito lá no grande placa Guarani um Vermelhão da Barrage também um vai bater agora o Luciano procurando procurando o Eduardo pediu a falta o Juizão disse que não foi agora com o Cidivane o Cidivane também pediu a falta o Juizão eu vou com o Diego Diego vai cadenciando agora ele vai tocando ele tocou saiu agora puxou mais uma vez agora ele vai tocar com o Diego agora com o Cicurrito deixou com o Cidivane fez o Rodopio agora bateu Luciano bateu para fora a bola já é batida agora a bola já é batida agora também Raimundo agora Raimundo tocou tocou na canela bateu na canela saiu se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani do Verdão lá da Canababa a bola já é tocada agora com o Juninho deixou com o Raimundo Raimundo chegou chegou Chico Rita ele tocou tocou o Chico pediu 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 a bola para frente ele tocou nas costas dele envergou a coluna do Guarani a bola agora é tocada agora com o Juninho chama chama o seu companheiro bateu bateu em cima a bola não passou ele voltou agora com o Diego Diego agora vai cadenciando lá Diego jogador de muita intensidade tem muita habilidade na perna direita é destro mandar um alô aqui para os amigos do Careca também viu mandar um alô lá para a dona Cícia do Paimbada lá no Cajueiros Bar alô dona Cícia e família aí no Cajueiros Bar mandar um alô mandar um alô para minha prima Zéu também mãe da mãe da esposa do 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 Careca mandar um alô também para para a Joguinha e o Chaguinha e o Chaguinha mãe do mãe do do garoto pro Guido da cidade Buriti do Mundo do Fabrício alô Joguinha mandar um alô também mandar um alô também para o para toda a galera lá do pé do morro dá um alô também dá um alô também para a Francisca minha irmã Gustavo Giovani tudo e na cidade de Buriti do Mundo a bola agora é botada em movimento agora em pressuridade agora com o Tetézão Teté agora tocou pode sair o teu segundo gol chegou o goleirão Teté jogo Teté entregou a bola para o Chico Rita mas deu um carrinho tirou o juizão marcou é lateral que favorece a equipe do Verdão do Guarani lá da Cana Brava a bola agora é tocada em movimento jogo bom jogo bom galera agora é tocada aqui com o Chico Rita Chico Rita tocou tocou bateu bateu Teté grande defesa goleirão Teté tá pegando mais do que sinal de aço sinal de ai vai lá no deserto a bola já é tocando agora mais uma vez agora ele tocou ele vai tocando agora ele deixou ele cadeceu bateu bateu Eduardo bateu pra fora vai cadecendo agora mais uma vez aqui o a equipe do Guarani pra mesa de número dezoito que é a Xanina Xanina tirou deixou deixou com o Diego Diego agora falta é falta é falta diz o Arberto falta em cima do Diego mandar um alô aqui pra Fernanda e o Negro mandar um alô aqui para Fernanda irmã da Desterra esposa do o Genilcio e o Negro e o Negro do Antônio Irmão alô Fernando mandar um alô também para o Arudo e sua esposa também irmão da Fernanda também né alô o Guarul a bola já é atacada agora mais uma vez agora com a Canabra agora com o Guarani ficou errado agora chegou se livrar se livrar chegou imprensou a equipe do vermelhão se de vane se de gol se de gol camisa de número dezenove camisa de número nove pegou imprensando com o goleirão Neils e a bola foi morrer no fundo do barbante vai goleirão Neils vai goleirão Neils pega a bola no fundo do barbante levanta sacode a poeira dá volta por cima que tem mais tem mais tem mais vinte tem mais dezoito dezoito minutos de jogo a terminar goleirão a bola foi imprensada o goleirão não teve uma culpa o se de vane pensou e a bola foi morrer no fundo do barbante já é tocado agora mais uma vez agora com o se de vane ele tocou bem curtinho ali com o Eduardo Eduardo fez a ginga pra lá gingou pra cá pintou pra lá pintou pra cá deixou com o se de vane ele tem o Luciano agora Luciano deixou a redondinha passar agora vai tocar ele vai tocar mais uma vez botou na frente agora ele se desvencilhou da bola agora vai levando pode chegar dentro do gol agora vai tocar aqui com o Eduardo deixou com o se de vane pode sair o terceiro agora ele vai bater agora com o Eduardo batido chegou o Diego tirou tirou o perigo tirou o perigo da boca do gol a bola agora é tocada com o Eduardo agora sobrou para se de vane se de vane agora vai bater opa é falta é falta é falta é falta é falta frontal é falta frontal o gol do goleirão nem isso vai vermelhão vai vermelhão se for pro gol me convida que eu vou me convida que eu vou vermelhão é falta frontal se passar pela barreira tem cheiro de gol tem cheiro de gol Teté combina ali o goleirão combina com o Eduardo Eduardo vai bater nela agora ele vai tocar ele avisou que vai tocar agora ele vai dar um calcanharzinho agora com o Teté Teté agora ensai ensaiaram ali só faltou ensaiaram ali uma jogada só faltou os participantes da jogada rapaz tramaram ali o Teté tramou ali uma trama ali mas o Eduardo passou todos os dois batidos e a pelotinha ficou me chuta me chuta me chuta ninguém chutou fizeram ensaiaram ali mas os apresentadores não chegaram bateu bateu Eduardo em cima agora a bola sobou com o Sanina Sanina tocou a bola voltou para o goleirão Teté Teté agora já toca aqui pela ala direita aqui com a ala direita que é Luciano ele procura Eduardo chegou chegou Diego botou pra fora lateral que favorece a equipe do Vermelhão já vai dar um totózinho com o Eduardo ali Luciano tocou chegou Diego tocou mais uma vez a bola vai só vai para o Raimundo Raimundo cadenceu ali opa falta é falta Raimundo meteu arredondinha no meio das pernas do Janaílson Janaílson trancou a janelinha e não deixou e fez a falta a bola a bola agora a bola agora é tocada agora com o Sidivani Sidivani bateu na trave Sidivani soltou um pombo sem asa a bola beijou travessão do goleirão quase 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 a equipe do Vermelhão do Encarnadão lá da barragem faz três mais um a trave salvou o goleirão Neilson a bola já botada em movimento agora com o Vermelhão ele choverou lá em cima agora chegou Sidivani bateu mais uma vez por cima bateu por cima a bola agora é tocada mais uma vez agora com a equipe do Guarani agora com o Eduardo Eduardo vai bater bater em cima da zaga agora tomou tomou com o Sidivani agora com o Vermelhão o Vermelhão o Camarra venceu agora ele vai tocar com o Eduardo de novo o Eduardo tocou deixou para o Sidivani o Sidivani chama o Eduardo ele tocou tocou em cima do Xanino o Xanino bateu é lateral que favorece a equipe do Guarani do Vermelhão lá da cama brava agora ele deu um totózinho pra lá agora ele chegou tocou mais uma vez agora com o Eduardo Eduardo agora vai tocar tocou para o Sidivani chegou o Neilson grande defesa do goleirão Neilson agora é com o Xanino agora pela esquerda agora tocou para o Janai o Janai tocou em cima do Eduardo Eduardo agora vai cadencendo chegou Lucianozão o Tindé é um gigante dominando aqui tá tá o Luciano é um paredão aqui segurando a retaguarda aqui da equipe do Vermelhão agora pode ser mais um agora vai bater agora para o Sidivani chegou o goleirão Neilson ele agora de novo Luciano agora ele vai tocar agora aqui para o para o Xanino Xanino procurou deixou com o Janai o Janai agora deixou com o Sico Sico bateu bateu pra fora a bola teve um desvio é escanteio que favorece a equipe do do verdão do Guarani lá da Canabal já tocou e não bateu tá na rede do Guarani da equipe do Guarani Diego de zoar é falta de zoar é falta de longa distância ali não vai acontecer nenhum perigo para o goleirão é falta de longa distância né o juizão já autorizou nem barreira não teve o Sico Divani nunca foi um disciplinante tocou pra fora já botou ali a bola em movimento ali mas o agora ele vai tocar agora também vou mandar um alô aqui também para o grande caminhão da cidade Muriti Gervan né e a bola agora vou mandar um alô também para seu irmão também o Gilvan também alô Gilvan mandar um alô pro Regivane também irmão do Regivane alô Regivane mandar um alô pro Regivane e toda a sua família também a bola já bateu ali também em movimento ali também agora mais uma vez com o Eduardo mandar um alô pra todos os funcionários enfermeira e médico lá do hospital de Muriti dos Montes mandar um alô pra todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Muriti dos Montes na administração Olavo Olavo Olavinho Olavo Júnior e o vice-prefeito Herculano a bola já batida agora mais uma vez agora com o Diego Diego agora ele tocou lá no vazio pra Teté Teté só deixou a bola passar o jogo tá movimentado tá movimentado e o ginásio tá lindo 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 o ginásio o esportivo Francisco de Assis o ar o gigante um gigante buritiense aqui na cidade de Muriti dos Montes agora a bola é com o Raimundo agora ele chamou ele tocou pra Sidivane Sidivane perdeu ele rodopiou pra lá rodopiou pra lá cá chegou o goleirão tirou perdeu a chance a equipe do Vermelhão de virar o jogo pra três a dois o Raimundo tocou para o Sidivane o Sidivane teve a proeza de escorregar e a bola se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani agora com o Sidivane Sidivane agora vai tocar procurou procurou o Jorge o Jorge não entendeu a jogada saiu substituição saiu o atacante Eduardo entrou outro atacante Jorge camisa 10 saiu camisa 7 Eduardo entrou camisa 10 a bola já tocada ali mais uma vez a bola se perdeu é lateral que favorece a equipe do Vermelhão tiro de meta aliás tiro de meta que favorece a equipe do Vermelhão a bola agora tocou lá em cima de Luciano agora tomou o Chico pediu a falta ele não deu mas é falta é falta é falta punchou ali né punchou ali o o é a falta é no no sítio central da quadra não oferece nenhum perigo né não oferece nenhum perigo que é de muito longe jogadores em cima né mandou sair agora a bola vai ser tocada agora mais uma vez agora ele tocou ele voltou agora ele tocou tocou em cima agora do Enzo o Enzo agora tirou aí voltou de novo para Jamai o Jamai bateu a lateral lá ele tocou bem curtir agora para o Chico a bola se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe não é tiro de meta que favorece a equipe do Verdão do Guarani lá da Câmara Brava já vai tocando mandar um alô também para meu grande amigo o Inzo grande um grande grande amigo o Inzo Inzo um alô meu grande amigo mandar um alô também para o Willian Willian lá em São Paulo filho da Neide alô Willian a bola agora já é tocada ali sobou com o goleirão Ney Ney que agora vai tocar ele agora procurou agora agora o Janaí o Janaí deixou agora chegou o Raimundo botou na frente agora deu chegou o Diegão e esfriou ali por cima da bola a bola se perdeu é lateral que favorece a equipe do Vermelhão já vai ser botado ali para o Inzo protegeu ali protegeu a criança chegou chegou o Janaí botou para fora mas não vem a bola vai ter a bola mandar um alô para o Tiim também lá na Cana Brava alô o Tiim um alô para o meu grande amigo Tiim lá na Cana Brava a bola voltou agora mandar um alô aqui também para o meu grande amigo do Olavo funcionário do Mercadinho Santa Edvige alô Olavo e alô alô também toda a galera lá do mercado Santa Edvige na cidade de Buriti do Mundo a bola tocou em profundidade agora seu gol para o goleirão Teté agora ele botou agora em movimento agora de goleiro para goleiro a bola não pegou ninguém tropeou agora o Tiim agora voltou voltou com o Chico Chico agora vai tocar ele bateu de longa distância grande defesa do goleirão Teté goleirão Teté que está fechando o gol está pegando mais do que esse sinal de hi-fi lá no deserto a bola agora vai ser tocada agora mais uma vez agora bateu bateu pensado em cima do Enzo chegou o zagueirão tirou imprensou ali é lateral que favorece a equipe do Verdão do Guarani lá da Cana Brava agora tocou agora com o Diego procurou tem curtinho Chico agora opa atendimento goleirão Teté sente a virilha ali o goleirão Luiz já um alôzão para a galera da Cana Brava alô galera da Cana Brava do Guarani do Verdão aí da Cana Brava um alô também lá para para Taboa também um alôzão lá para para Taboa né um alôzão para o sítio também né um alô também a bola já é tocada agora aqui para o para o Chanino o Chanino agora tocou chegou o Raimundo Raimundo tirou acabou com a festa ali tocou com o Chanino ele vai tocar ele não achou ninguém agora tocou no vazio chegou para cinco a bola bateu na canela dele agora é com o Diego Diego agora pode bater agora vai bater bateu chegou o Raimundo tirou a bola tirou grande defesa do goleirão goleirão Luiz também já entrou já fazendo milagre o Luizão não é São Francisco mas obrou um grande milagre agora goleirão Luiz a bola agora escanteia agora com a bola pegou na trava agora sobou com o Raimundo procurou o Jorge agora pediu a foto sobrou agora com o Chanino voltou para o goleirão o goleirão Neilson Neilson agora voltou de novo para o Chanino vai cadenciando agora ele deu um totozinho tocou ali com o Diego Diego agora vai voltando agora pediu a foto o Juizão mudou ele tocou no vazio tocou com o Chanino agora vai tocando agora ele tocou lá no Janai deu um totozinho a bola vai se perder se perdeu é lateral que favorece a equipe do vermelhão já é tocado agora em profundidade agora vai bater bateu bateu goleiro goleiro faz milagre mais um milagre agora do goleirão Neilson da Canabrava a bola agora é com o Enzo Enzo agora chegou bateu bateu em cima agora deixou com o Jorge agora com o Luciano subiu na regra pisou na redondinha agora deixou com o Jorge Jorge agora bateu bateu a bola vai sobrar com o Enzo Enzo deu um totozinho agora chegou o goleirão nesse em cima do Enzo botou é lateral jogo duro jogo duro jogo lindo 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 pra você assistir galera apite comigo galera são passados exatamente 19 19 do segundo tempo e está escrito lá no grande placa Guarani dois vermelhão também dois a bola agora já é tocada aqui com o Luciano no jogo o jogo a gente não para é laica agora bateu o Luciano bateu em cima de Wesley o Wesley tirou é lateral que favorece a equipe do vermelhão tocou o Luciano Bepi com Raimundo Raimundo vai tocar mais uma vez ele tocou procurou chegou chegou Diego também Diego é um monstro na equipe do Guarani agora deixou deixou com o Júnior ele tocou aqui com o Xanino Xanino bateu grande defesa do goleirão Luiz mais uma vez agora é com o Enzo o Enzo cadenciou agora não fica sentado ele dormiu 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 chegou o cabra cortou os punhos da rede do Enzo foi pro chão acorda Enzão grande jogador Enzo mas ele deu uma vaciladinha perdeu a bola agora é com o Júnior bateu bateu o Júnior substituição entrou camisa 4 o Júnior saiu o camisa de número 11 o camisa de número 11 Enzo é escantei que favorece a equipe agora a equipe do vermelhão o Júnior botou pra fora lateral que favorece a equipe do Guarani do Vernão lá da Canabrava vamos mandar um alô também lá pro camarão pra galerinha do camarão também alô camarão galera boa vamos mandar um alô também lá pra comunidade Santana vamos mandar um alô também lá pra Pitombeira alô Pitombeira mandar um alô pra Morro Olinda também alô pra Morro Olinda a bola agora é trocada em movimento agora com 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 Júnior bateu 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 sem nenhuma direção a equipe do vermelhão saiu um goleirão até entra outro gigante Luiz lá das queimadas o Luizão tá pegando mais do que sinal de 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 a bola a bola agora chegou para Sanino ele vai procurando agora a equipe do vermelhão já se repôs agora ele vai tocar agora mais uma vez chegou a bola subiu agora com com camisa de número 11 bateu na na rede da equipe do Guarani Júnior Júnior camisa de número 19 o Júnior soltou um pombo sem asa o goleirão Luiz não tinha nada a fazer a bola foi morrer no fundo do barbante a bola já é tocada agora com vermelho agora com Luciano aqui ele cadenceu agora ele tocou tocou procurou procurou Sidivani não achou a bola vai ser tocada ali com Raimundo grande jogo grande o vermelhão vai perdendo mas vai fazendo uma grande partida a equipe é jogo parelho é jogo parelho galera agora é tocada aqui com Sidivani agora ele chamou ele vai bater agora deixou com Diego agora tocou 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 no vazio a bola se perdeu é lateral que favorece a equipe do vermelhão a bola já é tocada aqui com ele vai tocar aqui ele saiu perdeu deixou pra Sidivani vai levar pra cima agora botou pra lateral é lateral que favorece a equipe do vermelhão ele tocou agora para o João pediu a falta o Juizão disse que não foi a bola sobou para o Luiz é tiro de meta que favorece a equipe do vermelhão já tocou ali bem contigo o Luciano agora procurou procurou Sidivani Sidivani chama o Juizão pra dançar o Juizão disse que não aceitou que não aceita o convite agora vai tocar agora na mão do goleirão Luiz ele tocou agora com o Júnior agora pode bater dali ele vai bater bateu bateu pra fora bateu sem nenhuma direção pra fora vai ser batida ali mais uma vez chama seus companheiros goleirão goleirão Neir não apareceu ninguém ele vai opa deu sobrepasso goleirão é sobrepasso a equipe do vermelhão tá desligado o Juizão deu sobrepasso o Sidivani ele vai o Juizão cabeça vai marcar a falta pra cima vou mandar aqui mais um alô aqui para o Juizão sobrepasso né vou mandar aqui um alô para o Leandro e a Eliane e a Sayuri seu irmão também para o Eric seu filho também agora bateu bateu agora em cima bateu equipe do vermelhão Júnior camisa de número Júnior camisa de número quatro são passados exatamente vinte e três vinte e três minutos da segunda etapa e está escrito lá no grande placa vermelhão dois Guarani também na trave agora o goleirão cresceu o Raimundo meto o Raimundo Alexandre meteu um tope da bola beijou para o porte esquerdo do goleirão Neílson a bola já é tocada agora subiu desceu o balão de cor agora cabeçou a bola vai sobrar para o camisa de número onze que é o Wesley o Wesley vai tocar nela agora ele voltou voltou aqui para o dedo ele vai cabecendo ele vai tocando ele chama seus companheiros bateu bateu de longa distância o goleirão Luiz só deixou passar já tocou aqui com o Luciano aqui na área direita aquele vai tocar para o pivô que é Raimundo não entendeu a jogada a bola se perdeu é tiro de meta que favorece a equipe do vermelhão mandar aqui um alô para o Henrique e sua esposa também o Henrique que é irmão do Jorge Luiz Campelo alô Henrique e sua esposa também a bola agora é com o Wesley agora vai chamando agora ele vai tocar lá ele tocou para o Júnior Júnior cadenceu agora ele tocou chamou o Júnior para lançar o Júnior não aceitou agora a bola vai tocar agora chegou o Júnior bateu tirou o zagueirão Júnior botou a bola para fora é lateral que favorece a equipe do Guarani fim de papo fecha que as cortinas terminam o espetáculo e o placar é de três três para a equipe do Guarani três para a equipe do vermelhão pois é amigo internauta vamos vamos se despedindo aqui mais uma vez aqui deixando aqui um alô mais uma vez para vocês amigo internauta que é o nosso privilegiado é se inscreva aí no nosso canal deu um deu um é distribui aí o o link aí espalhe para os seus amigos que você acompanha grande transmissão né mandar um alô aqui para as garotinhas que vão passando aqui valeu mandar um alô aqui para o para o meu alô para você meu sobrinho né é muito obrigado amigo internauta até a próxima se Deus quiser boa noite amigo internauta pois é amigo internauta e amigo tchau 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 tchau